no âmbito da chamada do P&D Estratégico 21, que é sobre armazenamento. Eu vou passar primeiro a palavra para o superintendente da área de P&D Eficiência Energética, o Ailson, e depois vamos dar algumas orientações sobre esse processo nos próximos três dias. Então, com a palavra o Ailson. Bom dia a todos. Meu nome é Ailson Barbosa. Ailson Barbosa, coincidentemente, hoje é meu primeiro dia aqui na Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética. Então, aqui nesse desafio, o máximo, uma contribuição muito grande na área de P&D é eficiência. Mas aí são novos desafios que estão sendo colocados. E, em relação a esse tema, tem muitas perspectivas para serem discutidas, muitos pontos para serem discutidos. Inicialmente, em nome da ANEL, agradeço a presença de todos, em especial aos expositores e à banca de avaliação do projeto de P&D 21 de 2016, no projeto estratégico da ANEL, composto por representantes da ANEL, da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, da Assessoria da Diretoria, da Regulação da Distribuição, da Regulação da Geração, Regulação da Transmissão, e das Entidades Intervenientes, o MME, MCTIC, MCDIC, EPE, ONS, BNDES, FINEP, ABDI, GIZ, a pessoa do Florian, Reman, da Universidade do Reino Unido, os professores, Jonathan Radcliffe, o professor Phil Taylor, e também da Embaixada Britânica, o Caio, é o Caio Jacum, e a Thaís Oliveira. Então, essa, basicamente, é a composição da banca examinadora. Esse projeto estratégico, é um trabalho que já vem desenvolvendo há alguns meses, aqui na Superintendência. O Máximo, que vem fazendo esse trabalho juntamente com a equipe da SPE, é um trabalho já de planejamento, e agora se concretizando com essa chamada, é um sucesso, do ponto de vista da quantidade de projetos que foram colocados, e dos valores envolvidos. O Aurélio vai falar sobre esse aspecto, mas já é um sucesso, esse trabalho já vem sendo desenvolvido pelo Máximo, e a equipe da SPE, sem dúvida nenhuma. Principalmente, que é um assunto muito instigante, do ponto de vista das visões futuras que vão acontecer na redistribuição, e transmissão também. O principal objetivo dessa chamada, é a proposição de arranjos técnicos e comerciais, para avaliação e inserção de sistemas de armazenamento de energia, no setor elétrico brasileiro, de forma integrada e sustentável. Essa chamada busca também criar condições, para o desenvolvimento de base tecnológica, e infraestrutura de produção nacional. O projeto deverá incluir a construção, de uma planta piloto, de armazenamento de energia conectada, direto ou indiretamente, à redistribuição ou à transmissão, abrangendo a análise do impacto ambiental, o regulamento, inserção dessa tecnologia na rede e a viabilidade tecno-econômica. Então, tem uma série de dimensões que serão avaliadas, para ter como pode ser inserida o armazenamento de energia nesse segmento de distribuição e transmissão. O momento mostra-se oportuno, por se tratar de um tema atual, e em destaque, em vários países, envolvendo tanto o desenvolvimento tecnológico, quanto questões regulatórias e de mercado, e que apontam para um provável cenário futuro do setor elétrico. Finalmente, eu quero agradecer a todos que contribuíram para a realização deste evento, que já se mostra um sucesso. Repito, foram 20 projetos que serão apreciados, recursos da ordem de quase mais de meio bilhão de reais, que serão desenvolvidos em quatro anos. Então, eu diria que o futuro, estamos discutindo aqui o futuro muito próximo, então, o futuro já chegou do ponto de vista para as redes de distribuição e a rede de transmissão. Eu digo isso porque eu participei profundamente, trabalhei muito forte na parte do planejamento do sistema, e a gente tinha muito claro sobre como é que se fazia a previsão do mercado. Era muito simples. Agora, naturalmente com a AGD e armazenamento de energia, o planejamento vai ser realmente um trabalho muito forte, um trabalho de muita estatística, porque não é mais essa simplesmente fazer, olhar o passado e fazer uma progressão para o futuro. Então, tem uma série de incertezas que vão ser adicionadas ao planejamento, tanto do ponto de vista da expansão do sistema, como da entrada da geração distribuída, que está modificando profundamente a rede. Então, os nossos problemas estão sendo estudados. Eu digo isso, tem aqui vários estudos sobre o limite de GD na distribuição, é um desafio. Qual é o limite de GD na distribuição? Então, tem pontos importantes que devem ser estudados, problemas novos e essa oportunidade de trazer essas questões que estão lá no futuro, trazer para mais próximo e aí sim a regulação vai se aproveitar dessa experiência. Eu passo agora a palavra aqui ao Aurélio para dar exatamente o rito do dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Alisson. Bom, nós teremos 29 apresentações de propostas para essa chamada. A gente distribuiu num cronograma por empresa, porque a gente recebeu mais de uma proposta de empresas para algumas empresas, então, a gente distribuiu por empresa. Cada proposta tem 30 minutos para apresentar e depois a gente abre para questionamento por parte da banca por mais 15 minutos. Similar ao que já foi feito nas demais chamadas de projetos estratégicos, a gente não vai sair daqui hoje até sexta com os pareceres. Para o pessoal da banca vai ser dado um prazo para enviar um parecer consolidado por instituição, por entidade interveniente, para, então, a gente consolidar isso na SPE e encaminhar para a diretoria. E a diretoria, no item a ser deliberado numa reunião, vai publicar um despacho com o resultado dessa avaliação inicial. E só aquelas propostas que tiverem um parecer favorável é que deverão ser executadas como projeto de P&D estratégico. isso já é o rito normal, essa questão de só poder executar aquela que tiver parecer favorável. Para o pessoal da banca, a gente estabeleceu um prazo para envio do parecer. Na mensagem, tinha encaminhado dia 10, mas a gente resolveu estender até o dia 15, devido ao número de propostas. E depois a gente recebe para consolidar. A gente vai ficar coordenando essa atividade aqui nesses três dias intensos com 29 propostas. A gente vai chamar a empresa proponente e aí fica a cargo da empresa se vai ser o coordenador do projeto, se o gerente que vai apresentar. A gente vai ser bem rígido com o tempo devido ao número de propostas que a gente tem para cumprir também e respeitar os horários dos demais. profissionais. Basicamente é isso. Tudo o que deve ser destacado na apresentação a gente já passou também as orientações para cada empresa proponente. Vamos dar início agora. Temos mais uns cinco minutos. Caso a banca tenha, a gente pode até abrir como está marcado para 9h30, caso alguém da banca tenha algum questionamento agora antes de iniciar a sessão e conforme for a cada sessão de debate de cada proposta a gente solicita a pessoa se apresentar e dizer qual instituição. O Ailson já citou quais entidades estão aqui e vão nos acompanhar nesses próximos três dias. Muitas delas já acompanham esse processo em algumas chamadas que a gente já fez. Ok. Bom, é isso. Caso alguém da banca tenha algum questionamento sobre o processo de avaliação. Nós temos aqui o serviço de tradução simultânea devido à presença dos professores Rodcliffe e Taylor e caso alguém queira, quando eles forem questionar, acompanhar também, tem equipamento disponível. É só pegar. Ok. 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 A primeira proponente já está... Ok. Então, a gente já pode iniciar a sessão. A primeira proponente é a CETEP e convidamos os representantes da CETEP e da proposta para iniciar a apresentação. Todos os arquivos recebidos, tanto das propostas quanto das apresentações, foram compartilhados com a banca também. Caso a empresa proponente queira fazer alguma... fez alguma alteração, alguma atualização, basta inserir aqui. Ok. Mas tudo isso está disponível para a banca. E também só avisar o pessoal da casa, da ANEL, que, porventura, não possa ficar aqui o tempo todo, a gente solicitou a gravação. algumas áreas nos acionaram ontem solicitando isso, porque tem outros compromissos em paralelo às sessões e não vão poder ficar aqui o tempo todo. Caso isso ocorra, a gente solicitou a gravação e vai disponibilizar também. Ok? Bom, obrigado e convidamos a CETEP para fazer a primeira apresentação. Obrigado. 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 Bom dia a todos. É difícil ser o primeiro, então é só, eu gostaria de, antes do professor Zilis, que vai apresentar a nossa proposta, só agradecer a Anel pela oportunidade de estar aqui apresentando. Nós, como uma transmissora, a CETEP, unicamente transmissora, mas uma das maiores do Brasil, o interesse de estudar esse assunto é bastante relevante para nós, para o Grupo ISA. Então, estamos aqui para apresentar a nossa proposta, onde a gente fez um misto entre também soluções para sistemas de transmissão, onde a gente, como foi bem dito aqui, a gente vê aí uma explosão de fontes alternativas e de cenários que estão sendo ultra novos para o nosso sistema de energia. Então, o interesse da CETEP é grande em estudar novas soluções, fomos buscar parceria com o IE, que já foi muito bem sucedido no projeto de fotovoltaica, CPQD, com uma experiência em baterias, e parceiros para fazer também o nosso papel de apoio a trazer soluções nacionais. então, vou passar para o professor Zilhas, que é o coordenador do projeto. Boa sorte para todos e muito obrigado por estar aqui. Bom dia. Seguindo a apresentação do projeto que me cabe apresentar, o título do projeto que a CETEP como proponente deu, e a gente deu à equipe, é fornecimento de serviços ancilares com sistemas de armazenamento de energia em sistemas elétricos, com elevada penetração de geração intermitente. A concepção do projeto proponente a CETEP, onde a gente já teve aqui a exposição prévia da proponente, coordenação pelo Instituto de Energia e Ambiente, onde é que eu trabalho, e a execução, nós temos na execução, além do Instituto de Energia e Ambiente, nós temos o CPQD, uma parceria com a Hytron, depois vocês vão entender um pouco o que que é, e o CPQD também, com a parceria com a PHB Eletrônica, ou seja, duas empresas nacionais e um instituto de pesquisa, dois institutos de pesquisa, e o parceiro internacional, que a gente já tem uma tradição de cooperação, a Universidade Politécnica de Madrid. O objetivo global do projeto é desenvolver a eletrônica de potência e controle de sistemas de armazenamento, que é o ESS, para fornecimento dos serviços ancilares, que já está no título, a rede elétrica que tenha elevado a penetração de fontes que eu não consigo despachar, e propor os requisitos regulatórios da integração desses sistemas. Para atender esse objetivo global, que é o que já estava no edital da chamada 21, nós temos 13 objetivos específicos, que eu vou listar um por um, daí vocês vão poder entender que depois na proposta escrita vai estar em maior detalhe. Nós vamos projetar, instalar e operacionalizar um sistema de armazenamento de energia com baterias de litio-íon, que a gente vai chamar aqui de BESS, vai aparecer depois nas mostras transparências, para fornecimento desses serviços ancilares. Projetar, instalar e operacionalizar um sistema de célula combustível, que a gente vai chamar CAC, do tipo PEN, para a conversão de energia armazenada em hidrogênio e energia elétrica. Objetivo específico 3, desenvolver no âmbito nacional a tecnologia e a indústria de sistemas de gestão de energia de baterias e litio-íon e controle de conversores bidirecionais aplicados a sistemas de armazenamento. Objetivo específico 4, estudar, desenvolver e validar os métodos e estratégias de gerenciamento nesses sistemas, estudar o comportamento intermitente dessas flutuações frente a uma das fontes intermitentes, no caso, a radiação solar. Depois vocês vão entender um pouco de recursos e métodos que estão associados com esse desenvolvimento. Propor requisitos normativos para a integração desses sistemas de armazenamento no sistema elétrico. Comparar as tecnologias de armazenamento de energia utilizando sistemas de bateria seja de lítio, seja combustível via hidrogênio no longo prazo que é uma perspectiva que a gente tem já em blocos de grande quantidade de energia uma pode atender um caso ou outro ou outro. Analisar a viabilidade técnica econômica do sistema de armazenamento seja hidrogênio seja em baterias eletroquímicas cheias de lítio-íon e recomendar premissas regulatórias específicas para a integração desses sistemas. Objetivo específico 10 implementar uma infraestrutura laboratorial para avaliação de conformidade dessa eletrônica de potência que vai estar trabalhando com o sistema de armazenamento especificamente para um mercado já de geração distribuída antes nós estávamos vendo o sistema elétrico promover a divulgação dos resultados cooperação internacional com os parceiros e parceiro internacional e capacitação de recursos humanos. Então o objetivo global eu contei e tem os 13 objetivos específicos para isso daí. Nos quesitos que motivou um pouco a conformação da equipe junto com o proponente na questão da originalidade. A principal originalidade do projeto é o desenvolvimento nacional de engenharia e de produtos. Esse projeto foi discutido durante muito tempo tivemos propostas de diversos fabricantes a solução pronta de comprar o equipamento e fazer todos os estudos que nós como institutos de pesquisa poderíamos fazer toda a parte de serviços ancilares com o produto comprado. Então a gente juntou essa parceria então a gente vai fazer o BMS o BES o EES e uma solução de controle do projeto desse empacotamento. Depois podemos entrar um pouco mais em detalhe. Seria partir de uma cooperação que já teve um desenvolvimento que já teve e fazer um upscale para ter um produto nacional. na parte de célula combustível a solução de controle de projeto e implementação da célula combustível com engenharia nacional e aí incorporado nisso tudo que seriam os firmware desses sistemas que a inteligência de gestão energética desse todo esse controle todo esse conjunto que a gente propõe desenvolver. A aplicabilidade que a gente tem é a utilização de sistemas desenvolvidos para provimento de serviços ancilares possibilidade de adaptá-los a sistemas de micro e mini geração para gestão ativa da demanda adoção da proposta na regulação de resoluções específicas e também a adoção do que for aprendido nisso nos procedimentos de distribuição ou seja o prodício e a aplicação dos resultados experimentais na produção que se chamam cabeça de série de sistemas de armazenamento com tecnologia nacional. Indo para a parte de um outro item a relevância que também motivou a nossa discussão que também o proponente no caso do proponente é o fornecimento de serviços ancilares utilizando sistemas de armazenamento no caso da instituição de pesquisa que eu represento é fomento de pesquisas na área de geração intermitente que insisto que estava no nosso escopo mas trabalhar com o equipamento já existente nesse caso com o projeto passando para o desenvolvimento do equipamento para a PHB eletrônica é o desenvolvimento do protótipo comercial o CPQD é o fomento de pesquisas na área de desenvolvimento que ela já vem não sai com um V0 na parte do BMS e do BES a Hytrum é o desenvolvimento da solução associada com o hidrogênio no caso de recursos materiais para fazer isso o projeto vai utilizar a infraestrutura caso isso vai ser executado a infraestrutura pré-existente no instituto que é resultante de uma chamada estratégica número 13 onde nós temos uma infraestrutura aqui são 540 kW nessa foto se vê só 396 kW que se vai utilizar essa parte aqui que são 150 kW para fazer todos os estudos e protocolos de fornecer os serviços ancilares um diagrama unifilar desses recursos materiais ou materiais e métodos atualmente nós temos naquela foto que eu mostrei os 396 temos um total de inversores de 331 kW o que nós vamos utilizar é essa parte aqui que são 150 kW com 120 kW em inversores distribuídos em 24 unidades então eu tenho um ajuste da geração fotovoltaica a demanda podendo tirar inversores além de ter a variabilidade do próprio recurso solar a parte vermelha é a parte que entra aqui que é o desenvolvimento de todo o sistema de armazenamento com baterias de lítio-íon toda a parte do barramento em 13,8 kW e aqui nós temos toda a nossa unidade de controle para fazer a gestão desse sistema então envolve desde o desenvolvimento e pacotamento das baterias o BMS dessas baterias e o controle de gestão e operacionalização disso por que foi escolhido esse sistema? se eu pegar a parte do consumo naquele barramento em 13,8 isso aqui é um dia de semana nós podemos ver que chegamos a 100 kW mais ou menos de consumo nessa unidade que a gente tem excepcionalmente tem aqui um dia de ensaio em altas tensões que chega um pico mas isso é esporádico é uma coisa extraordinária então a gente tem uma demanda muito próxima ao que tem a nossa unidade de geração que a gente escolheu para botar esse sistema de bateria no dia de céu claro a gente chega numa geração conhecida e geração com a demanda que a gente tem em dia nublado também chega nesse ponto então o sistema de bateria que a gente escolheu para esse sistema de 100 kW e potência de 100 kW que é o desenvolvimento também encontra uma infraestrutura física onde vai poder estudar toda essa parte de serviços anciliares e todas essas condições metas físicas que a gente tem nós temos quatro metas físicas é o desenvolvimento do protótipo de 100 kWh BMS mais acumulador instalação desse protótipo no local no diagrama unifilar que eu mostrei para vocês implementação da infraestrutura laboratorial para avaliação de conformidade projeto e montagem e operacionalização de armazenamento de energia de hidrogênio também com uma capacidade de 100 kWh isso está associado com um aspecto a bateria de lítio a gente sabe que ela pode servir muito bem os serviços anciliares como rampas e de curto prazo também pode ser a parte de energia o problema é a questão de custo então em pacotes quando precisa de grande quantidade de energia no longo prazo possivelmente o hidrogênio vai ser a solução economicamente então todos os protocolos que a gente vai testar naquela infraestrutura física que a gente tem no instituto vão ser transferidos para fazer um teste no sistema de hidrogênio certamente nós vamos com isso chegar a algumas conclusões que o sistema de hidrogênio tem uma inércia que certos serviços ancilares ele não vai poder fornecer mas saber aonde está o limite disso aí que são os custos e em que época no tempo isso aí vai ser competitivo e importante para o setor as etapas eu vou pedir uma licença aqui eu não vou falar todas as etapas porque é como vai fazer o projeto nós estamos já nos 10 minutos de apresentação então os avaliadores podem ver as etapas todas as etapas estão associadas com os objetivos específicos são nós temos 13 etapas são 13 objetivos específicos então se for olhando na parte escrita do projeto para cada objetivo específico está estabelecida uma etapa a equipe que a gente tem para desenvolver esse projeto no instituto aí está relatado a titulação dos envolvidos também nominalmente está na proposta então nós temos uma equipe grande digamos o suficiente para desenvolver e muito parte da equipe essa aqui já estava envolvida toda na parte do PID 13 e com o estudo de serviços ancilares a PHB tem toda a parte de desenvolvimento da acumulação depois dentro da apresentação como está previsto dentro da estratégia e ordenação da apresentação eu vou pedir usar o tempo para fazer um detalhamento do empacotamento que acho que vai trazer mais informação a Hytron também é uma empresa que dedica já vários projetos de pesquisa e produtos na área de hidrogênio e o CPQD tem interação com essas duas empresas sejam projetos de pesquisa e desenvolvimento então a gente não sai com um V0 nessa parte de aplicação os resultados que a gente almeja com esse projeto é desenvolvimento do piloto nacional de armazenamento de energia desenvolvimento de propostas de normas técnicas desenvolvimento de propostas de regulamentação análise técnica econômica de sistema de armazenamento desenvolvimento de estratégias de controle para sistemas de armazenamento seja para fornecer os serviços ancilares uma planta piloto em escala laboratorial utilizando hidrogênio mas insisto onde vão ser provados todos os protocolos que vão ser utilizados no sistema real dentro do instituto que eu mostrei no esquema unifilar estudos de viabilidade técnica econômica a solução de bateria mais adequada para aplicação considerando tanto os aspectos técnicos como econômicos e a maturidade tecnológica prova do conceito em mini geração distribuída com armazenamento conectado à rede prova do conceito da escala de 100 kWh e estudo de extrapolação para sistemas de maior porte na verdade basta ser o controle a inteligência vai ser desenvolvida seria simplesmente o psiquei desse sistema para unidade já de megawatt estudo dos impactos na qualidade da energia da rede elétrica e indo já para um outro assunto que seria os custos o recurso necessário para todas as etapas que estão na parte escrita está mais detalhada esse projeto chega a um montante de aproximadamente 12, 13 milhões e os custos em equipamentos 41% e o mais distribuído em recursos humanos material de consumo e também a mobilização de infraestrutura e serviços de terceiros mais ou menos essa é a distribuição que está com os custos eu usei os meus 15 minutos previstos para fazer a exposição e dentro da lógica que tem eu convido o Will do Bet para dar detalhe também é uma executora está previsto não estou fugindo da ordenação tendo tempo eu poderia convidar membro da executora para dar detalhes que eu prefiro esperar utilizar esse tempo para dar detalhe do empacotamento pode ser tanto a CPQD ou Raul por favor então a gente vai fazer uma visão geral do que é o desenvolvimento por que não comprar uma solução pronta que poderíamos comprar bom dia a todos meu nome é Heldo Bert permite me apresentar porque muitas pessoas também não me conheço sou o Gaúcho do Rio Grande do Sul estou em São Paulo há 33 anos fundei a PHB eletrônica e comecei fazendo as primeiras fontes do microcomputador no país temos 100% das fontes da urna eletrônica e na área de reticadores já estamos mais de 20 anos fabricando reticadores para a telecom na infraestrutura e na área de inversores já estamos também há bastante tempo uns 6 anos trabalhando com inversores e essa nossa parceria aqui com o CPQD que começou com o projeto do Funtec do BNDES que trouxe esse resultado de nós podermos estar participando e dizer que nós temos condições e estamos fazendo realmente o produto que não precisaria ser importado e só usado então a solução que nós estamos colocando só queria avançar o slide aqui eu pediria para a tua gentileza só fazer uma introdução nessa parte de bateria para que vejam o grande conhecimento do CPQD em bateria com a PHB em eletrônica de potência permite nós criarmos isso no país é difícil fazer pesquisa no momento e a PHB tem esse viés de sempre estar fazendo os produtos desenvolvendo e o CPQD vamos dizer foi por nossa amizade de longo tempo desde 84 fazendo normas técnicas e então estamos trabalhando nisso já há dois anos praticamente há dois anos nesse projeto faz um ano e meio do BMS em pacotamento e isso permite dar o avanço para nós fazermos um produto maior que seria o ESS bom dia a todos meu nome é Raul sou da área de sistemas de energia do CPQD o CPQD é o antigo centro de pesquisa e desenvolvimento da Telebras que quando teve a privatização em 98 virou uma fundação privada sem fins lucrativos a gente atua lá no CPQD desde a década de 80 86 89 nós montamos um laboratório de bateria para desenvolver sistemas de armazenamento para o setor de telecomunicações e desde essa época a gente vem estudando e ajudando empresas a desenvolver produtos nessa área de armazenamento com o Ilda a gente já tem um contato há muitos anos no desenvolvimento de vários produtos e quando houve nova energia do BNDES nós propusemos o desenvolvimento de uma bateria de lítio nacional para aplicação estacionária em telecom em princípio ou seja uma bateria de 48 volts como a gente conhece que tem nas estações telefônicas nas ERBs e esse produto a gente vem desenvolvendo já cerca de um ano e meio temos ainda mais um ano e meio de desenvolvimento nele mas ele está num estágio adequado para a gente aproveitar essa parte de desenvolvimento que temos e transformá-la numa solução que atenda o sistema elétrico também em maiores níveis de tensão e de potência basicamente uma bateria de lítio ela é um conjunto de células ligadas em série em paralelo que vão dar os níveis de tensão corrente potência energia necessárias para a demanda mas ela tem um problema o lítio a bateria de lítio a célula de lítio ela é extremamente perigosa instável então ela tem que ser feita uma gestão eletrônica sobre ela muito delicada muito precisa quando a gente está falando isso a gente está falando em baterias que vão ter milhares de células internas que você tem que monitorar individualmente essas células e controlar a temperatura tensão corrente de cada uma delas não só monitorar como controlar então isso exige uma eletrônica muito sofisticada e principalmente um empacotamento mecânico e térmico que permita ela operar sempre de modo seguro confiável nós estamos numa fase de desenvolvimento fechando a parte de eletrônica para essa bateria de 48 volts que eu estava comentando e vamos evoluí-la para atingir os níveis de tensão e potência necessária para a aplicação nesse projeto junto com a CETEP aqui é uma demonstração simples esse é um genérico de como é uma bateria de lítio elas são várias células como a gente pode ver ali na parte verde o segundo de baixo são várias células que são interligadas em série paralela que elas são empacotadas dentro de um conjunto que vai ter refrigeração vai ter a parte de condicionamento térmico com uma eletrônica em cima que faz toda a gestão desse sistema e isso se multiplica em módulos para de pequenos blocos para módulos para packs para container é basicamente aquela primeira imagem que estava apresentando na apresentação dos ilis o Hildo quer comentar eu só gostaria de ser mais breve nós temos o nosso tempo aqui temos mais quantos minutos ainda mais nove minutos ok só para aqui nessa parte aqui veja a parte de empacotamento é uma coisa bastante crítica o nosso módulo esse já é o produto que está saindo vocês podem verificar aqui que temos 13 células em série com 24 células em paralelo existe uma eletrônica que controla essa tensão máxima tensão mínima o estado de carga o estado de saúde da bateria e esse software essa parte de desenvolvimento toda exige um uma grande desenvolvimento do laboratório do CPQD para obter os parâmetros para modelar isso e obviamente com filtro de calma ou outra metodologia nós estamos então dominando como é que se faz a coisa de verdade o Brasil não estaria aí trazendo alguma coisa só para aplicar então vamos dizer estamos fazendo a coisa acontecer já temos o protótipo funcionando quem quiser fazer a visita está disponível e esse empacotamento seria o módulo então nesse módulo nós temos o BMS do módulo então continuando a coisa o que seria para extrapolar agora o nosso trabalho então para aquilo que é da anel mesmo que está a chamada onde é que entra entra em empilhar isso aí fazer em série certo então eu tenho aqui 10 vezes 2,5 kWh eu tenho 4 conjuntos desse de 25 kWh dá o 100 kWh que nós pisamos certo para o nosso trabalho mas quando se coloca esse empilhamento em série eu tenho que fazer um BMS master que é um BMS ativo para equilibrar as energias entre esses módulos porque naquele outro que vocês viram que é o módulo básico o equilíbrio é passivo nesse aqui o equilíbrio é ativo então todo o trabalho aqui de eletrônio de potência somado com inteligência do que a célula precisa então esse é o o plus do nosso trabalho só continuando e o que a PHB vai fornecer é o SS Energy Storage System que vai compor os nossos integráveis seria o que se contenda de 20 pés onde teríamos o BS que seria o Better Energy Storage System que seria esses armários de energia em bateria teríamos os inversores teríamos toda a parte de transformação de baixa tensão para média tensão as proteções deles todos e onde a universidade poderia fazer eu vou entregar o container para ele lá e ele vai ter lá no aeroporto dele o avião lá para ele manipular vamos chamar o que ele vai fazer ele vai fazer o serviço na cidade de rede conectado com a rede mas vai precisar de pão em vez de comprar toda essa solução pronta de um fornecedor externo nós estamos fazendo fazendo história no país o PHB tem esse viés nós sempre temos sempre estamos vamos dizer trabalhando em pesquisa e desenvolvimento então o produto final seria isso aqui tá pessoal seria o container com todas essas funcionalidades que tem no diagrama aí aceitamos o tempo quase tem umas 5 minutinhos bom obrigado Hildo obrigado pelas suas slides complementares nós estamos dentro ainda dentro do tempo e dentro foi colocado na parte de recursos necessários pelo projeto a gente para fazer estudos de estudos ancilares a gente precisava de uma bateria para aquela condição de contorno de 100 kWh e 100 kW na razoabilidade de custos a gente fez no mercado recebeu ofertas de comprar esse produto pronto e a gente consegue usar esse mesmo recurso para desenvolver esse projeto o que estava foi o que nos motivou muito pela parceria que já estava em andamento para deixar mais tempo acho que para as perguntas nos faltam 5 minutos ainda dos 30 eu gostaria de deixar 20 minutos para a pergunta e certamente quando tiver alguma pergunta sobre como entra o hidrogênio nisso tem os slides auxiliares da Hytron que daí eu passo para daí como é que também está previsto que os vectores podem participar auxiliando nas respostas assim dá mais tempo para poder explorar o que se detectou dúvidas que tem em relação à proposta obrigado pela atenção vamos a fase de perguntas agora para a banca interveniente eu gostaria já de começar com a pergunta separa para a gente os custos de cada equipamento o da Hytron e esse equipamento de íon as tecnologias está separado como esses custos olha eu não tenho nessa apresentação está no trabalho escrito os custos eu posso dizer o que está no que é a Hytron o total da Hytron são ao redor de 2 milhões o que está na PHB também são 2 milhões 2 milhões de 100 e o que está no PHB no CPQD também está em torno de 2 milhões e meio alguma coisa assim e as capacidades Daniel depois você quer falar um pouco sobre as capacidades da tecnologia de armazenamento de hidrogênio bom dia a todos agradeço a oportunidade bom falar um pouquinho da Hytron um pouquinho de mim também bom a Hytron é uma empresa fundada em 2003 com um spin-off do laboratório de hidrogênio da Unicamp então desde 2003 bom o laboratório de hidrogênio da Unicamp já tem mais de 50 anos no desenvolvimento de tecnologias para o uso de hidrogênio a Hytron então ela foi fundada como uma empresa de base tecnológica fundamentalmente para trazer a nacionalização de tecnologias para o uso para a produção e o uso do hidrogênio como um vetor energético e também com forte utilização da geração distribuída bom eu sou o Daniel Lopes eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará fiz o meu mestrado em térmicas e fluidos na Unicamp e o doutorado em planejamento energético também pela Unicamp e sou diretor comercial da Hytron sócio fundador da empresa dentro desse projeto o escopo da Hytron é algo que até é bem natural para a gente nós temos algo em torno de seis projetos onde nós já tratamos da produção do hidrogênio e do uso do hidrogênio no contexto da geração distribuída esse projeto especificamente ele agrega um valor muito grande porque a CETEP teve uma visão de avaliar essa utilização do hidrogênio na transmissão isso pensando no futuro em armazenamento de grandes montantes de energia como foi dito aqui pelos ilhas um gargalo que existe na tecnologia do armazenamento pelas baterias é o armazenamento da bateria por longas datas semanas quinzenas meses por outro lado a bateria é muito ágil na hora que precisa da bateria o sistema cai ela é a primeira a atuar o sistema de hidrogênio vem nesse sentido a bateria atua o sistema de hidrogênio mantém não só no momento da atuação mas também ao longo prazo as perdas do hidrogênio são irrelevantes para o tempo de armazenamento maior toda a produção do hidrogênio vai ser estudada com as modernas técnicas de eletrólise porque a gente está falando de armazenamento de energia elétrica porém o hidrogênio como vetor energético ele pode ser produzido a partir de várias fontes e isso também vai ser avaliado no contexto do projeto bom a Hytron apesar de ter começado de um laboratório da Unicamp hoje ela já é uma empresa consolidada nós temos aqui esse é o laboratório de desenvolvimento da Hytron que fica num condomínio industrial em Sumaré a gente tem uma área total aí de 1900 metros quadrados onde 575 metros quadrados é de laboratório para o uso do hidrogênio e de armazenamento de forma geral aqui a gente vê vários projetos inclusive que foram executados com parceiros aqui projetos de P&D da ANEL onde a gente tem reformadores de etanol de gás natural no caso da NP nós temos eletrolisadores funcionando em projetos que tivemos com a Baeza EletroSul etc a gente tem células a combustíveis de vários tipos PEM de alta temperatura PEM de baixa temperatura grupos motores geradores para o uso do hidrogênio inclusive toda a parte de sistema de armazenamento compressão enfim a estrutura é toda regulada para o uso do hidrogênio a construção foi feita por nós então ela foi inteirinha dimensionada o prédio foi dimensionado para o uso do hidrogênio aqui são alguns a experiência da Hytron em projetos a Hytron também junto na chamada 13 a Hytron foi uma das executoras nós fomos o coordenador técnico do projeto da CPFL o projeto de tanquinho temos a satisfação de estar junto com os Iles o encerramento da chamada 13 foi agora pouco tempo e os dois grupos que entregaram todos os relatórios o projeto foi encerrado com sucesso dentro do prazo foi o grupo dos Iles e o nosso grupo também então a gente está juntando duas forças de equipes muito competentes nos usos do recurso e no desenvolvimento de tecnologia de pesquisa aqui são alguns exemplos de projetos que nós já fizemos temos o projeto com a CESP também no parque Vila Lobos a Hytron entrou com toda a engenharia fotovoltaica nesse projeto e aqui há vários parceiros que tivemos desde 2003 entre a CPFL e vários outros no uso e geração do hidrogênio aqui a gente o grupo nós pegamos todos os requisitos que a ANEEL solicitava no edital e fomos ao longo da construção da nossa proposta nós fomos checando item por item então a nossa proposta levou todos os itens em consideração na proposta escrita isso está mais claro então os resultados esperados e os produtos para cada um deles nos produtos o grande diferencial da nossa proposta é o alto TO de nacionalização então a originalidade do nosso projeto ela é muito alta desde a parte da engenharia conceitual projeto básico projeto executivo e a implementação da tecnologia com o alto grau de nacionalização isso daí eu acredito que deva ser um dos principais diferencial dessa proposta com relação às outras bom os requisitos da planta a capacitação de recursos humanos e os requisitos de projetos todos os itens ponto a ponto muito obrigado perguntas para os representantes da CETEP eu peço que se identifique antes de fazer a pergunta ok obrigado pela apresentação eu sou Luiz Moraes na Universidade Técnica de Arrem estou junto com o pessoal da GIZ aqui eu queria entender como é que funciona a questão da porque vocês falam muito em produção de hidrogênio e eu não eu não visualizei o hidrogênio como parte do sistema de armazenamento que vai ser dinâmico nesse sistema como são as baterias no caso a gente viu que vocês vão produzir através de eletrólise já ficou claro só não ficou claro para mim na visão sistêmica no caso de a gente está falando num cenário onde tem flutuações na produção e na demanda se essa produção de hidrogênio vai ser feita através do excesso de energia na rede para justamente fazer o contrário de você fazer o throughput de energia ou se isso vai ser produzido e armazenado para no caso de necessidade de injeção na rede apenas eu gostei primeiro antes de passar para o Daniel isso foi uma discussão longa dentro do próprio proponente e também da equipe todo o estudo que é digamos de instabilidade de serviços ancilares ele será feito com íon lítio com materia de lítio toda a parte inclusive a parte material onde tem o casamento geração com uma fonte intermitente particularmente é o fotovoltaico poderia ser eólico vai ser feito com lítio então vai ter os protocolos todos para distribuição vão ser testados ali já com a discussão nossa Simão mas o hidrogênio se é do sistema elétrico esse hidrogênio tem que vir a origem dele tem que vir de uma eletrólise porque é do excedente de eletricidade isso não cabe dentro então o que vai se fazer agora os protocolos que vamos ser testados na solução que a gente sabe que vai ser vai ser útil para serviços oncilares ser incorporados na célula na eletrônica toda para operar o hidrogênio armazenado então não é que ela vai já ser o serviço oncilares porque isso teria que fazer toda a análise de custo e de quando isso vai ter o que a gente quer com a célula combustível é de ver como ela se comporta com os protocolos que são necessários frente a intermitência e variabilidade para servir para os serviços oncilares eu tenho uma visão particular com relação a eletrólise e tal mas como era uma equipe estava envolvida e ver que no longo prazo o hidrogênio pode ir para grandes blocos de energia e saber qual é a delimitação dele não há uma convergência entre membros da equipe mas a gente acha que sabe justamente o papel do hidrogênio e onde está a deficiência se for comparar com o armazenamento dentro do setor elétrico como um todo mas não é isso no momento é para poder também estar abrangendo outras tecnologias e testar ele nos protocolos bom agora excelente pergunta eu vejo eu gosto eu segmento a resposta a primeira parte da segmentação é o uso da tecnologia para avaliar a necessidade da utilização do hidrogênio no armazenamento de longo prazo esse é o ponto chave como a gente está falando aqui de uma geração de 100 kWh a priori independe um pouco de onde vai vir o elétron se ele vai vir no excesso da energia se ele vai vir na intermitência da geração o importante nessa primeira etapa esse é um projeto de 4 anos também é importante falar esse recurso dos 12 milhões é diluído em 4 anos e o foco do estudo vai ser encontrar os nichos você foi no ponto encontrar os nichos onde aquela aplicação do uso da bateria e aplicação do uso do hidrogênio vai ser mais viável do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico o principal desafio dessa proposta é chegar nessas respostas bom uma vez que nós vamos estar testando o equipamento real o uso do equipamento na intermitência o uso de um protocolo que possa comparar o armazenamento de bateria o armazenamento de hidrogênio em quais momentos a bidirecionalidade do inversor para geração ou para armazenamento então os desafios são tão grandes nesse sentido que a proposta não se exaure nessa etapa que eu estou chamando de uma primeira etapa a consequência dessa etapa é responder todos esses pontos que você levantou é um papel de um projeto de pesquisa de desenvolvimento e aí sim naquele momento com essas respostas do funcionamento a gente vai conseguir dizer no relatório final bom o uso do hidrogênio cabe no excedente de energia cabe quando eu tenho uma flutuação não significativa cabe numa complementariedade ao uso da bateria pela velocidade de resposta e a partir de qual tamanho então é isso que vai ser analisado o foco é nesse sentido é trazer essas respostas eu acho que apenas nivelando um pouco o que o professor Daniel está querendo falar e o demo do INS pode ajudar o foco aqui está sendo bem na questão dos serviços ancilares quando você fala de serviços ancilares na rede você tem três fatores mensuráveis aí a energia a potência e o tempo de entrega dessas capacidades à rede então aí existem aquela por exemplo o íon o íon lítio é bom exatamente para pegar a regulação a alta velocidade de entrega de repente o hidrogênio como você falou que ele fica estanque durante um maior período de tempo é uma outra aplicação é isso que vocês estão querendo estudar resumidamente eu tive muita sorte que a pergunta que eu ia fazer já foi respondida a pergunta era exatamente desculpe Delmo ONS porque eu entendi que o projeto vai ser primeiro antes dessa pergunta primeiro a motivação da CETEP e a transmissão então a questão da o fato de ser transmissão é só o hidrogênio essa seria uma pergunta só seria aplicado a transmissão se tivesse armazenamento de hidrogênio ou poderia ser também as baterias da PHB e a segunda pergunta é essa exatamente que já foi respondida a gente viu que vai ser instalado num determinado ponto que tem usinas fotovoltaicas mas serão desenvolvidas metodologias e procedimentos para selecionar onde é indicado onde é necessário onde é vantajoso do ponto de vista sistêmico porque esse é o que interessaria o INS esse seria exatamente o foco do INS haver procedimentos e metodologias que sejam subprodutos desse projeto mas que indicassem quando que seria recomendável a utilização e quando seria possível e quando seria necessária provavelmente na transmissão o que se vê no tempo são grandes blocos de energia para poder dar a estabilidade então possivelmente o hidrogênio pode ter um papel importante no sistema de distribuição por questões econômicas e também isso a gente não pode saber agora vai depender de como isso vai ser regulamentado então o projeto vai trazer respostas dependendo de como vai ser a regulamentação para isso poder ser um serviço prestado por uma transmissora e como vai se relacionar com o INS o que tem na parte principal que é o serviço ancilares que é essa parte que a gente escolheu modelo reduzido onde que dá essa condição que a gente pode tanto tirar geração ou pode também ter a variedade da fonte intermitente que é o SOL é realmente para ter esses protocolos de ver como estão os serviços ancilares com relação a respostas dentro do projeto estão os estudos que tem associado com a previsibilidade do recurso esses são estudos acadêmicos então justo no PID 13 que está toda essa estrutura aqui agora em março se defende um doutorado onde que está associado com a previsibilidade de curto prazo para também pode ajudar nesses sistemas porque uma coisa é você ter a bateria para dar estabilidade ou a curva estatizante do sistema ou seja você dar resposta e manter o sistema estável a controlabilidade também tem outras coisas se eu tiver uma previsão de como vai ser esse recurso para entrar ou não sistema de acumulação então a pergunta é se está previsto sim está previsto aonde que é mais aplicável qual é o ponto onde que eu tenho os pontos onde tem a parte crítica que eu tenho que colocar esse tema de armazenamento para garantir um pouco de estabilidade ao sistema e mais que estabilidade de garantir ou permitir uma penetração maior de fonte não despachável qual é o grau que eu posso ter de fontes não despacháveis onde que eu posso manter o sistema estável então faz parte dos estudos acadêmicos que vão estar envolvidos alunos sobretudo de doutorado que a gente tem já avançado já em outros P&Ds com isso sobretudo a nossa experiência é com o sistema isolado de Fernando de Noronha que lá nós temos 900 kW que é uma foto voltaica e chega um momento que nós temos quase 70% de fonte não despachável operando com máquina diesel então faz parte certamente nosso estudo não está estudando a parte hidráulica tem outras propostas que estão dedicando a esse sistema a nossa proposta poderia utilizar outras formas de armazenamento como seria o rebombeamento de água usar o excedente para rebombear a água que vai ter outras propostas mas a nossa está mais inserida na parte que seria o desenvolvimento de toda a parte não está aqui mas toda a parte de acumulação então partindo já do PEC da química já se decidiu qual é a química que vai se utilizar isso foi parte de um projeto já do CPQD com fundo Funtec que foi toda a parte desenvolvida numa escala de 48 volts com todo BMS passivo e agora passaria o desenvolvimento no BMS ativo para trabalhar em tensões da ordem de 400 a 600 volts que entraria no inversor que faria a interface de conexão com a rede e junto com essa parte está também toda a parte de controle que vai me dizer quando eu entro a bateria ou quando não entro que aqui está além da parte desenvolver isso que seria que tem aqui do BMS todo o sistema de acumulação tem toda essa parte aqui de quando acionar ele de quando eu vou entrar no meu sistema de armazenamento para manter uma curva conhecida de geração que não me afete o sistema a escala outra pergunta por exemplo uma escala pequena a gente escolheu uma escala porque a gente tem o experimento pronto tudo é extrapolável para sistemas maiores podia botar uma bateria de 1 megawatt hora mas eu teria que encontrar a situação onde que eu possa ter essa variabilidade ou esse casamento onde que eu tenho a coincidência entre geração e consumo num barramento de 13 com 8 kV e depois aquilo é extrapolável em escala de multi megawatt então essa é e a escala também nos deu oportunidade de trabalhar com o custo do desenvolvimento que a gente está botando praticamente coincide de comprar uma solução uma solução pronta e não é uma pergunta mas a solução pronta a gente viu vários catálogos mas é feita à medida não é um produto de prateleira ainda que você encontra exatamente para esse sistema bom dia a todos meu nome é Alexandre Ciciliano expósito sou do BNDES bom eu sou economista então tenho uma certa dificuldade quando se fala de engenharia elétrica eletrônica de potência essas coisas só queria entender e até já colocar minha pergunta pelo que vocês expuseram a bateria convencional ela teria uma funcionalidade mais ideal no que se refere a variações bruscas ou da carga ou da geração não sei se eu entendi corretamente e acomodaria muito bem isso por conta da geração intermitente fotovoltaica por exemplo a de hidrogênio a investigar pelo que eu entendi mas o que vocês visualizam e qual seria na verdade a principal aplicabilidade dela seria quando aí não sei imaginação minha já funcionando volumes expressivos de direção fotovoltaica aí já entra uma dúvida minha tudo bem o volume pode ser expressivo mas continuará sendo íngreme a variação então qual seria o grau de dificuldade e quais seriam os desafios tecnológicos e como isso está abrangido sendo abordado no estudo e por fim a segunda pergunta é na parte de custos se pudesse dar um descritivo do custo também por fase você tem um orçamento geral último slide o que está envolvido no que se refere a cada fase que vocês mostraram lá na frente o sistema de o BMS o BES qual é o custo disso por tipo de produto que vocês estão desenvolvendo e o hidrogênio especificamente como o hidrogênio entra também na divisão de custos se pudesse explorar isso com relação a primeira pergunta na variabilidade que a gente tem aqui independente se é um sistema grande ou pequeno nós vamos poder estudar aqui serve tanto a bateria de lítio que ela ela permite essas flutuações rápidas certo acomodá-las que a inércia é pequena a dúvida com relação a célula ao combustível no caso do hidrogênio qual é a parte de serviço ancillar ou flutuações de curto prazo que ela vai poder atender mas tanto a bateria de lítio como se eu tiver acumulado na forma de hidrogênio em uma célula de combustível ela pode atender grandes blocos o problema é o custo a gente não sabe como vai ser a evolução tecnológica redução de custo do íon lítio ou lítio íon e como vai ser o custo de hidrogênio hoje se sabe que ter hidrogênio armazenado pode ser mais competitivo de forma econômica essas respostas do ponto de vista econômico a gente espera que com a regulamentação que vai ser sugerida e que vão ser por outros projetos vai definir qual que vai em algum momento atender melhor ou não hoje para curto prazo assim para variações curtas versus cilares seria a bateria de lítio sem dúvida agora a entrada da bateria ou seja de célula de hidrogênio vai depender muito de como for regulamentado a fornecimento de serviços ancillares para o setor elétrico com relação a divisão de custos eu não tenho aqui no slide na proposta escrita que vocês têm acesso a toda a planilha com os custos por etapa mas mais ou menos pode ter 30% dos recursos são para hidrogênio e 30% da bateria de lítio para a parte de desenvolvimento daí nós estamos faltando mais 40% que está dividido entre parte de instituição de pesquisa que seria trabalho do CPQD e trabalho da instituição que eu estou representando mais ou menos é essa não são números redondos mas se olhar na panilha tem mais ou menos essa divisão ok infelizmente pela hora não é possível a gente tem que dar prosseguimento às outras 10 apresentações do dia então a gente vamos fazer o seguinte havendo mais perguntas nos encaminhe e a gente entra em contato com os representantes para dar mais informações para a banca ok isso a gente tem o e-mail pidestratégico arroba anel mas todos nos conhecemos pode encaminhar também perguntas diretamente a qualquer representante da SP ok e aí a gente entra em contato com os representantes e responde vamos agradecer excelente apresentação da CT e dar prosseguimento para a próxima obrigado 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 e o dipinge do próximo se vai aceitar ou não 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 sei eu não sei para o modo se eu deixo lá buscar o próximo não sei não sei não sei não sei Obrigado. 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 Eu não encontrei, deixa eu procurar o marcador. Obrigado. 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 Não tem instalado aqui, mas eu aviso no microfone, se eles começarem a lançar. Obrigado. Obrigado. Meia hora de apresentação, tranquilo, para dar uns 10 minutos e... Olá, senhor. Satisfação. Satisfação muito grande pelo... Permite? Permito, sim, claro. Tranquilo. Está funcionando. Vamos continuar com as apresentações. Agora é a apresentação da proponente CESP. Com o professor Enio, meia hora de apresentação, para dar uns 10 minutos de pergunta. Pode começar. Bom dia a todos. Satisfação ter a oportunidade de apresentar o nosso projeto, que atende a chamada 21. O título é esse. E, essencialmente, envolve duas formas de armazenamento de energia elétrica. Uma na forma de hidrogênio e outra com baterias eletroquímicas. O projeto é de conhecimento de todos, na medida em que tiveram acesso à proposta, apresentada aqui para a ANEL. Só para dar uma passada rápida, o projeto consiste na complementação de uma planta solar eólica, que já está instalada na usina de Porto Primavera, no município de Rosana, divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. A complementação dessa planta com novas tecnologias solares e a implantação nessa planta, de forma a complementar uma geração de hidrogênio eletrolítico, através da eletrólise na água, o armazenamento desse hidrogênio e a reconversão desse hidrogênio em energia elétrica através de células a combustível. E também um banco de bateria de íons lítio, numa tecnologia que nós denominamos avançada, não é uma tecnologia ainda tão convencional, onde nós esperamos usar essa tecnologia que está num estágio intermediário para avaliar a planta de hidrogênio, de armazenamento, que está num estágio ainda em desenvolvimento. Nós temos uma infinidade de modos de operação desse sistema. Aqui nessa figura está mostrado apenas um deles, a parte de insolação, e uma parte de geração de hidrogênio, uma parte de acumulação em baterias, e a geração da energia, tanto das células combustível como das baterias, no horário de pico. Então, isso é apenas um exemplo de um dos modos de operação. Nós já aliancamos, pelo menos, uma dezena de formas de operação da planta, de tal forma que um dos grandes objetivos do projeto é verificar qual é a melhor forma, as formas mais eficientes, as formas que dão um melhor arranjo, uma melhor combinação entre a parte solar, eólica e hidráulica. Bom, os objetivos do projeto, então, ensaiar, comparar, modelar, porque a gente chama de modelar pelo seguinte, é óbvio que é uma planta de demonstração, ela é de pequeno porte, instalações comerciais terão que ser de portes muito maiores, pelo menos 10 vezes maior do que essa. E é claro que também não vamos ainda, de início, fazer uma planta desse porte, que teria um custo um pouco proibitivo. Então, nós temos que ensaiar isso numa planta de demonstração, mas os resultados que estão daí têm que ser projetados em modelos que permitam que a gente tenha indicadores, parâmetros, de quais seriam as formas e os custos de operação de uma planta em escala comercial. Então, a parte de modelagem faz parte dos objetivos do projeto, dessas duas formas de armazenamento que eu citei. Verificar a utilização como coadjuvante na parte hidrelétrica, também como na parte eólica e solar. Tudo isso, lembrando sempre que essas unidades de armazenamento estão conectadas ao sistema interligado. E verificar também uma outra forma de operação como um sistema isolado. Também é possível que a gente isole uma parte da planta solar ou eólica, trabalhando com os sistemas de armazenamento, simulando uma operação isolada. Isso também é um dos objetivos do projeto. Para isso, nós temos como resultados de uma metodologia que segue uma lógica, que não tem nada de grande novidade. Nós temos que fazer os estudos, dimensionar o sistema, adquirir os componentes, implantá-los e fazer todas as medições que forem possíveis, tirar o máximo de informação e depois apresentar isso na forma de relatórios técnicos que serão utilizados pela empresa na tomada de decisões. Então, aqui tem algumas, são as principais metodologias e produtos que adivirão do projeto. A caracterização e especificação dos sistemas, dessas diferentes tecnologias. A metodologia, então, parte de um nivelamento do conhecimento dessas tecnologias no mercado internacional. Nós temos uma parceria com algumas instituições estrangeiras que virão nos subsidiar e colocar o projeto no âmbito do que nós temos de mais moderno no nível internacional. Já que no Brasil, nós não temos nenhuma planta dessa funcionando. Nós temos a instalação e o comissionamento da planta, são atividades. Uma das instituições presentes no nosso projeto, que é o IE da USP, tem essa função de olhar essa interconexão do nosso sistema no âmbito internacional, principalmente com essas cooperações estrangeiras, e também participar da modelagem do sistema em larga escala. Para isso tudo, nós iremos fazer reuniões, workshops, as formas tradicionais de fazer esse intercâmbio de informações. A Unesp é um dos participantes, uma das executoras do nosso projeto, que tem um papel fundamental na medida que a Unesp, que nós estamos citando aqui, é a Unesp de Ilha Solteira, no campus de Rosana. Então, é onde está situada a planta, a usina de Porto Primavera, e essa planta vai ser de enorme importância para o desenvolvimento desse campus avançado da Unesp. Então, eles vão estar montando um grupo para atender as medições de laboratório, as medições do sistema, verificar a eficiência, o desempenho, e também, no projeto está previsto uma planta de laboratório, é uma escala pequena, para que eles possam treinar e formar alunos e estudantes de pós-graduação nessas duas tecnologias. Então, a Unesp tem um papel importante como uma contribuição social do projeto para uma universidade pública do estado de São Paulo. A Unesp tem uma parceria com as universidades, principalmente de Dourado, que fica em Mato Grosso do Sul, e nós estaremos contribuindo com essa universidade, tanto a estadual como a federal, que estão em Dourado, para a formação de profissionais. Então, também é uma contribuição importante do projeto no nível de desenvolvimento acadêmico. Então, a Unesp estará encarregada dessas avaliações, desses parâmetros de eficiência, aqui um pequeno detalhamento das medidas que serão feitas, a eficiência, o tempo de carga, essas avaliações de riscos ambientais, o que no âmbito real. As avaliações nós já fizemos em parte, o projeto vai fazer, durante a fase de estudos, avaliação e a prevenção de qualquer forma de risco, porém, é claro que o que vai interessar depois é os resultados experimentais que nos digam se teve algum impacto que a gente não imaginou, que não pôde ser abordado. Isso também vai ser um dos resultados importantes do projeto. Isso eu falo em particular sobre a planta de hidrogênio. Aqui, muitas pessoas têm preocupações cabíveis, obviamente. É um gás explosivo, exige um manuseio dentro de normas. No Brasil, nós não temos normas específicas para o caso de hidrogênio. Nós vamos utilizar normas internacionais. E também, nesse projeto, nós iremos sugerir normas e legislação para o manuseio desse gás enquanto uma forma de armazenamento de energia elétrica. A nossa experiência vai permitir que a gente fale não, olha, isso aqui está bem, isso não está, isso se aplica, isso não se aplica. Poderemos contribuir também nesse aspecto. Então, para essas medições, terão todos os protocolos, as normas, dentro do que é estabelecido internacionalmente. Também temos, então, a modelagem, a simulação dos sistemas em larga escala, porque é o que vai interessar como sinalizadores da importância desse projeto em aplicações comerciais futuras. Imaginando, não vou discorrer sobre as justificativas da importância desse projeto, porque estão no próprio edital da NEL. Não há necessidade de discutirmos isso. Então, nós teremos essa metodologia, essa elaboração desses cenários, o uso de sistemas, modelos computacionais, como o New Wave, por exemplo, que está disponível pela SESP, para simular a introdução desses sistemas de armazenamento no sistema interligado nacional. também teremos a proposição de melhorias no planejamento energético, nós temos a expectativa de que os resultados do nosso projeto permita que a gente faça sugestões com relação tanto ao planejamento, como também a regulação do sistema elétrico, para que esses sistemas de armazenamento sejam incorporados. também, nós temos essa outra concepção de modelos, ainda é uma parte da discussão, workshops. Bom, a equipe do projeto, nós temos a SESP, um grupo bastante enxuto de profissionais, a empresa base, que vai se encarregar essencialmente do sistema de hidrogênio, a ATS, que vai estar trabalhando tanto na parte do hidrogênio, mas também, fundamentalmente, na questão das baterias, e na questão do sistema solar fotovoltaico complementar, a UNESP, tem um corpo maior, eles vão se encarregar das medições e instalação dos sistemas no site, em Porto Primavera, nós temos a MFAP, que é a gestora do projeto, como um todo, auxiliando principalmente a SESP, que tem uma equipe bastante enxuta, para fazer um projeto dessa magnitude, a MFAP vai estar contribuindo em todas essas etapas, tanto da gestão, seleção de equipamentos, compras, etc. O IEE USP tem um corpo maior, mas uma parte deles, que está aqui destacado em azul, são pesquisadores estrangeiros, que irão inserir o projeto nesse contexto internacional. Não se trata de um projeto estritamente nacional, mas ele quer ser inserido nas 13 plantas, 13 sistemas que existem hoje, em operação, com hidrogênio, armazenando energia elétrica no mundo. Então, seremos um a mais. Não sei se é o 14, ou o 14. Bom, nós justificamos essa equipe, que tem uma composição, vamos dizer assim, consideramos adequada, aqui por empresas, a USP tem esse corpo de estrangeiros, então ela ficou com um corpo maior, mas o resto está mais ou menos na média, de cada um dos participantes, entram com um corpo de pesquisadores semelhante. Quanto à titulação, predominam os cursos superiores, aqui nós temos dois terços, de todo o pessoal, como doutores, mestres e nível superior. E na composição por função, vemos uma participação de auxiliares administrativos, muito pequena, em relação ao corpo de pesquisadores, que é o principal do projeto. Então, ele está centrado em realmente obter dados, implantar a planta, tirar as informações, elaborar os relatórios e tudo mais. Com as etapas do projeto, nós temos aqui, três anos, é um projeto de três anos, onde no primeiro ano, está centrado na aquisição dos componentes. O segundo ano, é basicamente a implantação dos sistemas, e o comissionamento, e o terceiro ano, é em essência, as medições, as melhorias, as implementações do projeto. Aqui dá para ver uma cor diferente, o que está marcado em azul, são etapas que vão durar o primeiro e o segundo ano. Aqui no caso, nós temos a caracterização do sistema, evidentemente, o projeto básico e executivo, sem o qual a gente não consegue fazer a instalação, a definição das características, o estudo da parte de laboratório, da tecnologia de armazenamento eletroquímico, aqui nós temos a parte do hidrogênio, e também, o projeto executivo do sistema escada, para a inspeção também, faremos uma fase, de levantar os fornecedores, principalmente de células a combustível, que talvez seja o elemento tecnológico, mais sensível do projeto. Aqui, continuamos ainda, nessa fase aqui, do primeiro ano, uma sequência, a inspeção desses fornecedores, temos depois um suporte e monitoramento, o que está em preto, aqui, são etapas que durarão os 36 meses. Então, são coisas reais, do tipo suporte e monitoramento geral do projeto, a instalação da bancada para aquisição de dados, a implantação, a operação do sistema, avaliações, e o gerenciamento feito pela SESP, evidentemente. Então, isso vai durar os três anos. O que temos aqui, em verde, são etapas que duram no segundo e no terceiro ano. A gente vê aqui, que a caracterização, a especificação técnica do sistema, é uma continuidade do ano 1, mas apenas dois anos a mais. Não vamos ficar o ano inteiro fazendo isso, porque isso é uma fase ainda de estabelecer o sistema e a aquisição dos componentes. Como eu disse, no segundo ano, o principal está na elaboração do projeto e a instalação. E depois, claro, definir essas características físicas do sistema, aqui está no sistema eletroquímico, mas o mesmo vale para o sistema de hidrogênio, que está aqui. Armazenamento, novamente, as etapas em azul, são uma sequência do ano anterior, o que está em verde, é uma etapa de segundo e terceiro ano, que caracteriza a especificação técnica, que são as medições do sistema. Então, isso tem início aqui, porque nós temos medições dos resultados, e nós também temos uma série de avaliações durante a implantação dos sistemas. Tudo isso serão informações valiosas, e tem que fazer parte dos relatórios que serão apresentados como resultado final do projeto. Então, aqui, uma sequência ainda do primeiro ano, também é uma sequência curta, de dois meses. O comissionamento parcial, aqui, do sistema que já começa no segundo ano, e aquelas etapas que serão comuns a todos os anos, de suporte, monitoramento, gerenciamento, implantação, operação, tudo mais. No terceiro ano, nós temos uma sequência aqui, nessas três primeiras etapas, que se refere à continuidade dos levantamentos de dados que foram iniciados no segundo ano. Vai até o final, e também as etapas de gerenciamento, instalação, monitoramento, tudo mais. O sistema está, a nossa metodologia está baseada nesse arranjo. Os custos do projeto. Nós temos aqui uma tabela com os custos, onde o que a gente pode ver é que está tudo centrado, nós temos aqui, 85% do projeto é aquisição de equipamentos. A parte de pagamentos de pessoal, tem uma divisão mais ou menos equilibrada por ano aqui, ela se situa em 12%, apenas 12%, distribuída de uma forma uniforme, mais ou menos 4% por ano. Nós temos um item de viagens aqui, e de áreas, devido principalmente a esses deslocamentos de pessoas estrangeiras, que virão ao Brasil, nós iremos visitar as instalações do exterior, claro, também viagens nacionais, porque a usina fica na extremidade do estado de São Paulo. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que a maior parte dos custos desse projeto se refere a equipamentos e materiais que serão uma parte integrante do, vamos dizer assim, dos bens disponíveis da empresa que está financiando o projeto, faz parte dessa aquisição desses equipamentos. Ainda com relação aos custos, a gente pode verificar que 91% dele está concentrada no primeiro ano, que é onde nós pretendemos fazer toda a compra dos equipamentos, para que nós possamos, depois da sequência, segundo ano, implantação, e no terceiro ano as medições, a grosso modo. Claro que isso não é tão estanque dessa forma, essas coisas perpassam ano a ano. Então, essa é a nossa estratégia para que a gente não tenha instabilidades de custo pela variação do dólar e coisas do gênero. Bom, os resultados principais que são esperados do projeto, é claro, a caracterização do uso dessas tecnologias, que se refere a uma continuidade lógica e natural desse projeto anterior da SESP, que fez a instalação de sistemas solar e eólicos junto à hidroelétrica de Porto Primavera. Para fazer o armazenamento dessa energia e atacar o problema da intermitência das fontes, principalmente solar e eólica, é que esse projeto se situa como uma complementação, uma continuidade dos projetos anteriores que a empresa já vem se desenvolvendo. Só queria fazer um parênteses que tudo isso, mais a junção da Unesp, com essa participação do pessoal acadêmico e também a formação de profissionais, está tornando o site de Porto Primavera, o site de P&D de Porto Primavera, um centro, um polo de desenvolvimento científico e tecnológico no extremo oeste do estado de São Paulo, com a colaboração de entidades que fazem parte da região centro-oeste, no caso, Mato Grosso, do Sul. Então, isso não é ainda uma coisa formalizada no âmbito da SESP, nós não podemos falar que já é um polo, mas está evidente para qualquer um que isso é um polo tecnológico, ainda informal. Eu creio que a SESP irá formalizar isso mais adiante. Bom, como resultado, então, a instalação dessas tecnologias, isso é um resultado, a planta física é um bem material da empresa, a coleta de informações, aqui, apenas alguns detalhamentos, não quero ultrapassar meu tempo aqui, prefiro terminar antes do que... Medições de parâmetros, os transitórios, tempo de resposta de despacho, lembrando que as baterias são de resposta rápida, o hidrogênio é de resposta mais lenta, as baterias são de armazenamento de menor quantidade, o hidrogênio é de maior quantidade, são duas tecnologias que vão estar analisando coisas complementares, elas não se sobrecarregam, elas não competem entre si, nesse ponto. Uma é de curto prazo, a outra é de longo prazo. Utilização, por exemplo, os cálculos de rendimento, dados de medição, etc. Cenários para a expansão disso numa escala macro, avaliação do estado de vida, da saúde desses bancos e baterias, a durabilidade dos sistemas, cargas máximas e tudo mais. Isso, como benefícios a serem incorporados a empresas, conhecimentos, essa vanguarda tecnológica, experiência na integração do sistema, transferência de tecnologia entre essas instituições estrangeiras e a SESP, os cursos de capacitação, prevemos um livro também para isso. Para finalizar, a razoabilidade dos custos, estabelecemos uma forma, isso é um projeto de P&D, ele não tem economicidade, obviamente, mas o que nós estabelecemos aqui, algumas contas rápidas. a nossa pretensão é utilizar os bancos de baterias descarregando na rede 500 kWh por dia, o tempo de vida seria de 15 anos, daria essa quantidade de energia colocada na rede a esse preço por kWh. O mesmo cálculo para hidrogênio, nós teremos aqui 1.100 kWh por dia sendo injetado na rede, o tempo de vida menor, porque é o tempo de vida das células e não da eletrólise, temos esse custo da planta e teríamos esse valor do kWh que está dentro daqueles valores apresentados na própria chamada 21, que é dessa ordem de grandeza. Eu lembro aqui que os sistemas de eletrólise são fortemente dependentes do tamanho da planta. Então, aqui vocês têm uma produção em metros cúbicos por hora e como que o preço do kWh no custo de capital é reduzido pelo tamanho da planta. A planta desse projeto está aqui, são 40 m3 por hora, portanto, o custo está na faixa de 4 mil dólares por kWh. O aumento da planta vai fazer com que esses custos caiam. É por isso que a gente confia que há uma razoabilidade dos custos e uma aplicabilidade futura desses sistemas. Aqui estão as empresas e instituições envolvidas, todas essas aqui. E era isso que eu teria para apresentar para os senhores e senhoras. Espero não ter passado ainda o tempo. Ok. Vamos à fase de perguntas agora. O Márcio aqui já inclusive atentou na questão da contrapartida. vai haver algum tipo de contrapartida por parte de fabricantes porque como na rubrica de equipamentos vocês estão investindo cerca de 25 milhões é isso? Sim. E você falou que obviamente a empresa proponente que está aportando vai absorver esses ativos e isso pode gerar um benefício econômico. Você mesmo atentou aqui sobre os preços da energia. Vai haver algum tipo de contrapartida por parte de alguma empresa ou não tem contrapartida nesse projeto? Não. De outras empresas? Desculpa. De outras empresas? Não. É apenas a SESP que está financiando esse projeto. nós temos uma contrapartida não financeira da própria empresa na medida em que existem áreas onde isso será montado na empresa. Nós temos o ativo anterior do projeto que já foi incorporado ao patrimônio que será disponibilizado para esse projeto também. Então nós não estamos usando apenas os sistemas que serão adquiridos nesse projeto. Nós estamos utilizando uma infraestrutura, estamos utilizando subestações, uma série de bens patrimoniais da SESP que já estão instalados em Porto Primavera. Ok. Perguntas? Bom dia, Antônio Carlos de Daniel. Boa apresentação. Eu estou com uma dúvida com relação ao armazenamento e o processo do hidrogênio. Esses custos que são apresentados são relacionados a toda a infraestrutura necessária para o acúmulo de hidrogênio? Sim. Seriam tanques, a estação de compressão, todos eles seriam uma unidade para compressão e para o acúmulo de hidrogênio estaria dentro desse valor. Esse projeto está sendo discutido na empresa há vários anos. Então, ele foi sofrendo transformações não só devido, por exemplo, à entrada da Unesp que veio mais recentemente e que houve essa manifestação de interesse e foi incorporada ao projeto e, é claro, em vista do benefício social, numa universidade brasileira importante, nós fizemos modificações para que eles fossem incorporados e assumissem compromissos no projeto. Da mesma forma, partes tecnológicas foram sendo alteradas na medida em que nós fomos verificando. Uma delas é o compressor. Na proposta inicial apresentada, aparece o elemento compressor, mas nós acreditamos ser possível adquirir hoje no mercado um eletrolizador que trabalha com 30 bar de pressão. A 30 bar de pressão, num sistema de armazenamento um pouco mais volumoso, nós conseguiríamos armazenar essa quantidade de hidrogênio sem precisar de compressores. É um elemento caro, é um elemento que consome energia elétrica e é um elemento que dá muita manutenção, porque o hidrogênio ele fragiliza os metais. O compressor trabalha quente, é quente com pressão, todo mundo que tem planta de hidrogênio reclama dos compressores. Então, a ideia é usar, você ter um eletrolizador um pouco menos eficiente do ponto de vista de geração, mas que já te dá o hidrogênio comprimido e evita esse sistema. Então, o que está nesse preço, nesse custo, o eletrolizador com esse sistema de alta pressão, os tanques de armazenamento e a célula combustível, com seu respectivo inversor para recolocar a energia elétrica na rede na fase correta. Claro que essa fase será objeto das medições, nós temos que ver a questão de harmônicos, qual é a qualidade dessa energia que está voltando para a rede. Então, está tudo nesse 1 milhão e 750 mil dólares. E a fonte para a eletrólise vai ser a rede direto ou vai ser vinculado à unidade fotovoltaica que está instalada? Como eu disse, nós temos dezenas de formas de operação do sistema. Então, qual é a ideia? A ideia é operar o sistema, por exemplo, preso na rede, de tal forma que a gente incorpore a energia que está na rede e também isoladamente. Só solar, só eólico, que temos o aerogerador. Então, a ideia é fazer um mix máximo possível de combinações para ter o máximo de informações que o projeto pode fornecer para a gente. Inclusive, ilhado. Temos a possibilidade de trabalhar como se fosse um sistema solar isolado, gerando energia armazenada em baterias e em hidrogênio para atender à noite sem energia solar. Então, a ideia é trabalhar de todas as formas possíveis. Bom dia, Gabriel Conzin, da EPE. Não ficou muito claro para mim a potência que vai ter de baterias e esse sistema de hidrogênio. até porque a gente viu um projeto anterior aqui que também falava também em hidrogênio e baterias com um valor três vezes menor. E eu queria entender qual é a ordem de grandeza aqui da potência que a gente está falando de acumulação de energia para justificar esse valor três vezes mais alto, esse investimento três vezes mais alto. Sim. Eu mencionei que você tem o sistema de baterias é um sistema de resposta rápida e capacidade de armazenamento menor. E isso é o que é estabelecido como sendo vantajoso para esse tipo de sistema. O hidrogênio trabalha em uma faixa de respostas mais lentas porém com capacidades maiores, tempos de duração maior. Você pode armazenar o hidrogênio indefinidamente. Então, se você olhar o que os sistemas recomendam para o uso do hidrogênio, são plantas a partir de 5 megawatts, por exemplo. Então, o que nós estamos trabalhando? Uma planta de demonstração, tipicamente, em termos de você fazer uma planta piloto e uma planta comercial, um fator 10. Isso é o que é recomendado na grande maioria dos casos. Está na literatura, o pessoal que trabalha com P&D, sistema de ciência e tecnologia e tal. Dez vezes os 5 megawatts dá 500 kW. Uma planta, nós começamos exatamente a trabalhar com esse propósito, uma planta de 500 kW, que seria o mínimo de uma planta de demonstração para um sistema depois passar para a escala comercial. Lembrando que nós queremos simular o funcionamento dessas plantas no sistema interligado, plantas comerciais. Bom, 500 kW, a gente verificou primeiro que não tinha isso tudo em solar instalado e também que era muito caro. Então, nós fizemos uma, trabalhando no orçamento até cair em uma equação que fosse a maior produção possível a um custo aceitável. Nós ficamos com 200 kW. Agora, tanto o sistema, a gente precisa tomar cuidado, quando a gente fala em sistema de armazenamento, a questão da energia é a questão da potência. O mais óbvio é a bateria. Você tem uma certa quantidade de energia armazenada e a potência que você vai desenvolver depende do tempo que você vai demorar para colocar essa energia na rede. Se você demorar um tempo longo, você tem uma potência baixa, se você jogar isso tudo direto, você tem uma potência alta. Então, precisa tomar cuidado com isso. O que nós queríamos é uma planta que desenvolvesse essa faixa de potência na ordem de 500 kW. nós ficamos com 200 kW. Então, se você olhar no primeiro desenho nosso, nós temos uma planta de 200 kW retirando a energia do sistema essa planta aqui de 500, 200 kW nós retiramos da rede ou do sistema armazenamos com hidrogênio e retornamos 250 kW para a rede. Ora, você tirou 200, vai botar 250, você está colocando mais do que você tirou. Não, é uma questão de tempo. Essa planta aqui vai operar 19 horas e meia e essa daqui vai operar 4 horas e meia. Certo? Então, o que eu tenho aqui é um balanço de energia. O que eu precisava de uma potência solar eólica compatível com esses 200 kW. Que isso é uma potência que eu posso trabalhar instantaneamente o tempo todo como aqui. Eu trabalho o dia inteiro nessa potência como eu posso vinculá-la ao sistema solar fotovoltaico. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é ter uma capacidade de armazenamento que eu tenho o dia inteiro para armazenar e uma capacidade de geração, por exemplo, solar, que eu tenho só algumas horas, metade do dia. Eu tenho que compatibilizar essa quantidade de energia com a quantidade de energia que eu estou consumindo. Ou seja, eu tenho que compatibilizar essas áreas de consumo de energia com essas áreas de produção de energia. Então, é por isso que nas nossas contas, o dimensionamento do sistema tem esses valores. Certo? As baterias, a mesma coisa. Nós queremos o máximo dentro de um custo razoável. As baterias ficaram com 500 kWh, que é um número que a gente conseguiu. lembrando que as baterias vão trabalhar tentando regular melhor essas variações mais rápidas dos sistemas, principalmente de solar. O sistema solar fotovoltaico, ele tem oscilações de curto espaço de tempo. As baterias vão atuar principalmente aí. O hidrogênio, ele tem que trabalhar armazenando energia para cobrir a noite, por exemplo, ou para cobrir períodos mais longos de tempo. Elas não estão competindo entre si. Nós estamos olhando uma como sequência da outra, uma tecnologia como sequência da outra. Essa pode ser de menor potência, essa tem que ser de maior potência. Só complementando, juntando duas questões, a carga própria da empresa está em torno de 2,4 MVA. Lá já tem oito plantas de energia renovável, duas fotovoltaicas em água flutuante, uma rígida, outra fixa, duas fotovoltaicas em terra, uma rígida, outra fixa, mais duas fotovoltaicas em terra, uma com tráquer e outra com refrigeração, e mais uma heliotérmica que está sendo feita, e mais uma eólica, e junto com a hidrelétrica. ou seja, durante o dia, todas essas fontes renováveis somadas às potências das mesmas, inclusive com a heliotérmica que está entrando, vai chegar próximo da demanda de consumo próprio, que é os 2,2, 2,4 MVA. Durante a noite, a demanda do consumo próprio da unidade é basicamente a mesma, ou seja, durante a noite o armazenamento que vai conseguir colocar, ou seja, aquilo que vai ser armazenado não vai ser comercializado, é para demanda própria. E um site nessas questões vai comportar a hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, armazenamento e a termosolar heliotérmica. Está ok? Bom dia, parabéns pela apresentação. Delmo, ONS. Uma das primeiras slides menciona-se energia hidráulica, a incorporação do armazenamento da energia hidráulica, foi falado também de New Wave, modelos de New Wave para, queria que você explorasse um pouco mais essa integração dos modelos de New Wave de armazenamento juntamente com a incorporação de armazenamento de hidráulico. E foi falado também uma segunda pergunta a respeito de qualidade de energia. Está prevista também a possibilidade de análise de filtros para que não haja problema de qualidade de energia? Esse custo da análise de filtros de idealizamento para que não haja problema de qualidade? começar do final. A questão dos filtros é o seguinte, primeiro nós temos que verificar qual é o problema da qualidade. Nós temos que fazer medições e verificar, não, estamos tendo problema, que tipo de problema nós temos. Não está previsto no projeto, não há recurso alocado para aquisição de filtros para esse projeto. Isso poderá ser objeto de trabalhos futuros. Mas primeiro nós temos que conhecer o problema. Essa planta que foi mencionada, que está sendo, uma parte está sendo implantada ainda, o heliotérmico está sendo implantado, as plantas já estão sendo ensaiadas, os resultados estão saindo agora. Então, com o resultado dessas plantas intermitentes, vamos chamar assim, nós vamos ter uma ideia da qualidade de energia e o que que o sistema de armazenamento já vai resolver sem a necessidade de outras tecnologias. o que ele não resolver será um dos resultados do projeto e dizer, olha, mesmo com o sistema de armazenamento rápido, que são as baterias, que é para dar uma estabilidade nessa questão, nós não conseguimos resolver esse tipo de problema aqui. Aqui, teremos que incorporar filtros ou outras tecnologias. Então, nesse projeto não tem isso. Mas, obviamente, a gente espera que alguma melhoria na qualidade de energia ocorra com a instalação desses sistemas. com relação aos modelos, o modelo New Wave foi citado como um dos, que o que vai ser objeto no nosso estudo preliminar, a gente conta com o pessoal, principalmente da USP, em parceria com essas instituições estrangeiras para fazer isso, é colocar essa tecnologia, esse projeto nosso, nesse contexto internacional. E mais, isso é um projeto de pequena escala, é um projeto de demonstração. O que interessa é verificar se nós fizermos um sky-lap desse projeto, no fator 10, por exemplo, e começarmos a atingir a operacionalidade de uma planta de hidrogênio de 5 megawatts, como é que isso se comporta dentro de um sistema interligado? ou uma planta de 100 megawatts? Ou uma planta de 500 megawatts? É claro que fazer isso experimentalmente é outra conversa. Fazer na simulação, até um certo nível, eu entendo, eu não sou muito favorável a simular demais, dizer que as coisas acontecem de acordo com o que está sendo simulado, mas até um certo nível de sky-lap, a gente vai poder fazer com grande grau de certeza o que acontece se a gente fizer plantas comerciais desse tipo de tecnologia. Então, os modelos que serão utilizados, eu apenas citei exemplos, mas a ideia é que os modelos sejam implantados nessa escala no sistema interligado nacional, que é majoritariamente hidráulico. Então, esse funcionamento do sistema, a gente não... é a nossa realidade, a nossa realidade é o que está aí. Os nossos sistemas vão entrar nessa realidade que melhorias ou prejuízos isso poderá causar. isso é o que a gente vai tentar obter com dados experimentais da planta, acoplado a modelos de sistemas, de operação do sistema, para a gente ter alguma visão do que é que a gente vai poder esperar se isso aí vier a ser implantado em escalas maiores. Essa que é a ideia. Ok. Eu estou entendendo que ele está perguntando como é que você vai fazer as parcerias internacionais, como é que você vai trazer a expertise, explorar um pouco mais essa parceria internacional. Ah, tudo bem. E quem são, claro. Sim, nós temos, através do IEE, da USP, nós temos duas parcerias, uma com a Universidade Carolina do Norte e a outra com a Duke. Nós também temos um contato que não aparece aqui no projeto, mas já está avançado com a Universidade de Luzani, onde a gente espera ter a contribuição também de especialistas internacionais. Quer dizer, o IEE que tem esse contato já estabelecido e é por isso que é uma das razões do que o IEE da USP está no nosso projeto. Com essa finalidade, essa parceria ele já tem, já está em curso e nós vamos utilizá-las para fazer essa, vamos dizer assim, essa internacionalização do nosso projeto. Ok, mais perguntas? Só uma complementação na parceria, a outra tem a Universidade de Lausanne que vai ter um, faz parte disso aí não apareceu, mas eles não vão ser pesquisadores, vão ser colaboradores. E junto ao Nesp, de Porto Primavera, onde terão um professor, eles têm um laboratório já montado de um mega, muito parecido, e eles vão ser colaboradores, ajudar na formação na formação de mestrado, e dar curso para os envolvidos, tanto de escola como do projeto, aqui no Brasil, e aí está previsto essa participação desse grupo de Lausanne, da EPFL. só fazendo uma complementação, essas plantas que já existentes e que estão sendo feitas, o serviço auxiliar é um cuidado muito especial pela ONS, já que está todo o sistema de proteção, controle e automação da usina, e uma usina de porte desse daí é um cuidado delicado que deve ter para manter a estabilidade e a confiabilidade da mesma. E com isso você tem que ter um serviço auxiliar sendo alimentado e com energia garantida e firme e de boa qualidade. Então, todas essas fontes nesses projetos que foram fontes basicamente provenientes de projetos de P&D, todas elas já teve o estudo de penetração harmônica para ter a garantia de que os harmônicos possivelmente gerados pelos inversores, pelos inversores não iriam afetar a confiabilidade e a estabilidade do serviço auxiliar. Está ok? Infelizmente, acabou o tempo. Vamos agradecer a apresentação da SESP. Muito obrigado. E chamar a próxima empresa proponente. Obrigado. tem um excelente apresentação. Obrigado. Obrigado. Obrigado a senhora. A senhora tem um bom evento. Obrigado. Obrigado. Vamos dar continuidade agora à apresentação da proponente Celpe com o representante Juliano. Bom dia a todos. Meu nome é Juliano Dendrade e vou apresentar esse trabalho. Eu sou pesquisador dos institutos Lactec. Eu sou engenheiro químico, trabalho com eletroquímica e especificamente baterias desde que eu comecei no Lactec, isso em 98. Daí meu mestrado, doutorado foi todo desenvolvido dentro do programa de P&D Anel, dedicado a assuntos ligados a baterias. Vamos lá. Vamos falar sobre esse projeto de otimização multi-objetivo de recursos energéticos distribuídos visando sustentabilidade e confiabilidade em micro-redes isoladas, incluindo sistemas de armazenamento de energia com baterias. Acho que para o pessoal que não teve acesso à proposta previamente, ele vai ficar claro, esse título vai ficar claro ao longo da apresentação. Essas são as... um resumo do projeto. A proponente é a Celpe, as cooperadas do grupo Neo Energia e da Coelba, Cozerni, Itapebi, Termo Pernambuco e Telespiris. As executoras são essas entidades abaixo, Lactec, IAT, USP, UFMG, Texis, NEC e PVH. Cada uma dentro da sua especialidade, como vai ficar claro também. Vamos passar na apresentação, fazer uma contextualização do problema, passar pelos itens normalmente avaliados pelo programa, objetivo, originalidade, aplicabilidade, etapas, apresentar a equipe. Vamos fazer um aprofundamento na razoabilidade e viabilidade econômica, onde vamos terminar a contextualização e demonstrar o diferencial desse projeto. E apresentar os produtos, onde a gente espera chamar um pouco mais atenção, deixar mais evidente a contribuição original e a relevância dos projetos. Em resumo, a micro-rede isolada a qual se dedica o projeto é a ilha de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco. Aqui estão alguns dados para a gente começar a entender a questão logística da coisa, 545 quilômetros de Recife, capital do estado. A ilha é um paraíso ambiental, acho que todos conhecem, e por isso traz um agravante que, por ser um parque ambiental, você tem questões legais muito rígidas, e até alguns conflitos de âmbito entre as agências federais e estaduais. Isso também é um detalhe específico desse projeto. Para resumir, como é que é a situação da ilha agora? A ilha é abastecida por quatro geradores, grupos motor-gerador diesel, potência instalada de 4.978 kW, com um de reserva, um backup. É um sistema relativamente pequeno aqui, como a gente pode ver. Mas, geração a diesel em um paraíso ambiental não fazia muito sentido, mas você precisa fornecer para o pessoal. Então, o que é a ideia? Começar a penetrar com geração renovável. A fotovoltaica foi escolhida. Então, primeiramente, foi instalada uma usina, a fotovoltaica 1, 400 kW pico. Posteriormente, a usina fotovoltaica 2, com 550 kW pico de produção. Então, esse é o cenário agora que a gente tem. Geração diesel e geração fotovoltaica, duas usinas, trabalhando com 950 kW pico. Posto isso, os objetivos do projeto. Contribuir para a sustentabilidade e confiabilidade das micro-redes isoladas, incluindo geração fotovoltaica e diesel e o armazenamento de energia. Ou seja, dentro desse sistema que nós já temos lá, vamos incluir o armazenamento de energia em baterias. Os objetivos específicos. Implementar e operar em uma planta piloto na ilha, com duas tecnologias de armazenamento diferentes, integradas à geração que lá já existe. Desenvolver uma metodologia para otimizar a geração desses recursos energéticos. Vamos realizar um monitoramento dos impactos ambientais. Como eu disse, é uma questão bem crítica para a ilha, os impactos ambientais. A coisa não acontece se não for muito bem feita sobre esse aspecto. Então, tem que dar muita atenção para isso. Vamos também desenvolver um conversor de fator de potência unitário verdadeiro para aplicação específica em sistemas de armazenamento. E, claro, depois desse trabalho, para que ele aconteça, a gente tem que identificar lacunas e barreiras legais, regulatórias, para implementar esse novo player que é o armazenamento e desenvolver modelos de negócio e custos para a formação da base tecnológica nacional, contribuindo para toda a sociedade, e desenvolver um roadmap tecnológico. São os produtos principais. Só vou pontuar a originalidade, mais para frente talvez a gente possa discutir um pouco mais sobre elas. mas a operação da planta piloto, de um sistema de armazenamento de energia, com duas tecnologias. Isso ainda é original, a gente não tem algo dessa magnitude em operação no Brasil, principalmente com esses dois tipos de baterias aqui. E um lítio um pouco mais maduro comercialmente e a de fluxo de vanádio também. Contribuir como? Formação de banco de dados, é importante o banco de dados de operação para contribuir para todo o resto do setor. Informação sobre o comportamento das baterias, que vão ser complementados por ensaios em laboratório, monitoramento da rede, o impacto na rede, logicamente isso também depende da aplicação, e um plano de descomissionamento. Isso vai precisar ser feito, dada a natureza da ilha. Um algoritmo de otimização multiobjetivo para otimizar o gerenciamento dessas fontes de geração, como é um caso bem específico, o modelo de otimização também é específico, e um novo fator, e um novo conversor de potência de fator unitário, que também daí é um produto que vai ser desenvolvido específico para armazenamento de energia. Aonde, quem são as entidades, ou os que serão beneficiados, com os resultados do projeto, com a aplicabilidade. Específico àqueles que vão trabalhar, entidades que pretendem trabalhar com microredes isoladas, e são várias, não são só nordeste, norte, centro, oeste, lá no sul a gente tem várias comunidades com geração isolada. Todas as empresas do setor elétrico vão se beneficiar dos produtos que vão ser publicados nos canais específicos. Fornecedores de equipamento, lógico, querem vender seus produtos, eles precisam demonstrar viabilidade técnica. A indústria nacional, a gente tem que pensar na sociedade como um todo, tem possibilidade de se beneficiar com isso também. Logicamente, a agência reguladora, que contribuiu, além de tudo que já foi feito, a gente vai ter que fazer uma análise da regulamentação e fazer sugestões para que viabilize esse mercado. A relevância do projeto também é outro ponto normalmente analisado, avaliado pela agência. Então, vamos ter a formação de mestres e doutores, a formação de corpo técnico especializado, também é necessário para o desenvolvimento do armazenamento. Pedido de patente, aliás, um depósito de registro de software, do gerenciamento. Pedido de patente sobre o conversor de potência de fator unitário, verdadeiro. Vamos contribuir para as entidades, claro, as executoras que vão equipar seus laboratórios para isso. E, claro, com toda a sociedade técnico-científica com a publicação de trabalhos. A equipe, aqui é para, eu sou o coordenador, o gerente, o Carlos Eduardo, ele é gerente de operação das operações na ilha, tem bastante experiência com isso. Aqui é apenas para demonstrar o comprometimento de todas as cooperadas, todas vão dedicar não só recursos, mas também recursos humanos. Aqui são as equipes das entidades executoras, também é só para demonstrar que é factível o que a gente está se propondo a fazer. Nós temos um grupo grande de pesquisadores e competências complementares. A gente pode voltar, se caso fique alguma dúvida. Eu acredito que vocês tiveram, pelo menos a ideia que a gente tinha aqui, os avaliadores teriam acesso à proposta previamente, então já teriam visto as etapas, mas como são cerca de 14, média 12 etapas por ano, é um conjunto muito grande de etapas, a gente resolveu não passar uma por uma, mas colocar em macro etapas para mostrar como será dividido. A caracterização da rede elétrica local antes e após, para a gente ver a situação real e o impacto depois da implementação. A planta piloto, isso vai ter que ser feito ao longo de praticamente todo o projeto. A instalação da planta piloto está prevista para o começo do segundo ano e depois a operação dela para colher os impactos. Monitoramento ambiental também tem que ser feito antes, tem que ser feito depois. Vai ser feito um trabalho de educação ambiental também para envolver a sociedade, a sociedade local. Isso é importante, dado a especificidade do local. montado um plano de descomissionamento, tem que a gente precisa ser responsável com isso, a gente não pode deixar passar, não pode chegar no fim do projeto e pensar o que a gente faz com isso agora, tem que ser feito diante de mal, tudo bem pensado. O desenvolvimento do conversor de potência vai passar por etapas, primeiro uma pequena em pequena escala, onde vai ser desenvolvida a parte de controle, em seguida aumentar a potência, fazer um scale-up e inclusive testes em campo. O gerenciamento dos recursos, o sistema supervisório e a metodologia multiobjetivo também vai ser desenvolvida praticamente desde o princípio do projeto. E por fim, daí alimentado com todas as informações da operação, monitoramento ambiental, a gente vai desenvolver um roadmap tecnológico, para onde vai a tecnologia e claro, para alimentar o roadmap a gente precisa fazer análise e contribuições nas questões regulatórias. São várias etapas em paralelo, mas como eu mostrei para vocês, são várias equipes, são várias executoras, dividida mais ou menos nessa matriz de responsabilidades. A Federal de Minas Gerais vai desenvolver o conversor de potência, o IAT, especialista na questão de monitoramento ambiental, a USP, dedicada principalmente à metodologia de gerenciamento com alguma contribuição do Lactec, nossos parceiros fornecedores aqui, a PVH e a NEC vão instalar os sistemas, vão fornecer e instalar os sistemas, ou seja, eles não vão simplesmente vender, estão comprometidos com o funcionamento. Monitorar a operação vai ser feito por todas essas entidades aqui, a TECS também, medições na rede, coordenação geral vai ficar por conta do Lactec, e análise regulatória, roadmap, a gente vai precisar da contribuição de várias pessoas do mercado do projeto, porque como vocês viram, essas etapas serão alimentadas pelas etapas anteriores. O projeto em números, aqui em linhas gerais, o custo total do projeto 20 milhões e 70 mil, que está dividido principalmente em materiais permanentes, que a gente vai fazer com esse recurso, para demonstrar que a gente está trabalhando de maneira responsável com o recurso. Ficou, normalmente, ficou uma proporção um pouco maior do que a média dos projetos fora de chamadas estratégicas, do programa ANEL, mas, por quê? Porque a gente precisa implementar, comprar esses sistemas, e para a gente verificar a eficácia deles, eles têm que ter um certo tamanho. Vocês vão ver que eles foram dimensionados de maneira bem justa, então, por mais que o material permanente aqui seja o custo principal, eu creio que ele não é um dos projetos mais caros que os senhores verão hoje e nos próximos dias. A gente fez uma coisa bem, foi feita uma coisa bem enxuta. Próximo custo RH, porque temos várias equipes trabalhando em paralelo, vários produtos previstos, serviço de terceiro, a instalação do SAI vai ser feita por equipe especializada também, porque o nosso principal objetivo é com a operação e os impactos, então, queremos que ele esteja instalado e operacional já no segundo mês do segundo ano. e o custo em viagens em diárias que vem em seguida na ordem, por quê? Porque a gente tem que, é uma equipe grande que precisa estar sempre em comunicação e a gente precisa ter a questão da logística com a usina. Agora, para analisar a viabilidade, eu tenho que fazer uma, recapitular aqui, algumas questões da natureza da operação. Aqui são alguns detalhes de volta da ilha, o combustível dos grupos motor-geradores é um diesel, consumo anual 4,5 milhões de litros, então, imagine a logística disso, você ter semanalmente navios e navios atracando, colocando diesel e tirando diesel num paraíso ambiental e a geração de 16 gigawatt-hora anual. Como é que é o sistema? Por que isso lá é viável? Porque o diesel é subsidiado lá. Então, as despesas com o diesel, com combustível e transporte, ela é subsidiada, ou seja, toda a sociedade acaba contribuindo para o pagamento, para a viabilidade dessa geração diesel. E por conta desse subsídio da ordem de quase 90%, aí fica, não tem como competir. A geração diesel é muito mais barata que a geração fotovoltaica ou reais por kWh agora, com essa situação, se a gente faz uma análise de payback simples, o que quer que seja, não fica, não é um projeto viável fazendo contas, simplesmente considerando a geração. A gente tem que analisar um pouco mais no detalhe o funcionamento da usina. aqui tem uma curva de potência ao longo do tempo para o dia 1º de janeiro para ilustrar aqui, a curva em cinza cheia é a demanda. Qual que é a demanda da usina ao longo do dia? Beleza? A curva em preto é como os grupos de motores geradores vão trabalhar e como eles atendem a demanda. Durante o dia são dois geradores que estão ligados, no horário de pico liga-se um terceiro gerador, o quarto é uma reserva a quente, ele está ligado mas não está conectado, para garantir a operacionalidade do sistema, flutuações. a gente tem usinas fotovoltaicas lá trabalhando. Quando você liga a primeira usina fotovoltaica essa daqui passa a ser a geração diesel. Essa curva em azul aqui. Quando você liga a segunda geração fotovoltaica essa aqui fica a curva em laranja é a geração diesel. Vocês veem que tem essas faixas de carregamento entre 80% e 60% aqui. São limites ótimos para a operação dos grupos motores geradores. Entre 60% e 80% por quê? Abaixo de 80% para que você tenha uma flexibilidade de atender eventuais picos mas você não pode cair abaixo de 60% porque o consumo específico do diesel o litro de diesel por kW aumenta muito. A questão da eficiência do motor térmico. Então, inclusive para manter o subsídio você não pode passar muitas horas do dia fora dessas faixas. aqui como só o que eu já comentei ali esses dois itens a entrada do grupo gerador da segunda usina implica que a geração cai abaixo dos 60% por várias horas durante o dia e daí para evitar isso para evitar as multas e evitar a perda de subsídio então metade da usina fotovoltaica 2 passa desligada. Então, o que está acontecendo? 2% aproximadamente de consumo de diesel acima do que poderia ser inclusive se a gente consegue otimizar isso aí colocar os motores diesel trabalhando no seu ponto ótimo para diminuir o consumo específico de diesel e daí armazenar sim toda a potência possível das usinas fotovoltaicas a gente está otimizando tudo o que a fotovoltaica pode gerar utilizar nas baterias e quem vai fazer quem vai complementar a geração diesel vão ser daí as baterias que inclusive ainda tem o benefício de controlar a qualidade de energia o fato que também vai ser entregue isso que vai ser monitorado também é nesse sentido é claro consumo de diesel diminuindo no tem o apelo ambiental e não é só coisa de naturalista é uma é algo importante mesmo é importante ambientalmente falando para as espécies que estão lá e e claro diminuir o quanto você utiliza do subsídio também ou seja economia você está dividindo com toda a sociedade o benefício da implementação toda a sociedade está colhendo aqui um resumo do que eu já falei o projeto de P&D vai discutir uma legislação e propor alternativas regulatórias para permitir ampliação até das fontes renováveis a gente pode implementar colocar fonte geradora quer dizer futuramente de tal maneira talvez sugerir fornecer subsídios para a geração fotovoltaica para que em termos de subsídios ela fique competitiva com a geração a diesel ainda assim isso não seria uma solução por si só porque só a geração renováveis fotovoltaicas você não poderia desligar a máquina nenhuma por questão de segurança regulação de frequência daí nesse aspecto eu tenho a segunda contribuição do uso de armazenamento de energia que daí sim você efetivamente conseguiria desligar máquinas e manter tanto o fornecimento quanto a qualidade o sistema de armazenamento possibilitará o desligamento efetivo de geradores otimizará a utilização das fontes renováveis incluindo a geração distribuída descentralizada implicando daí sim na redução de custos da aquisição de combustível redução da utilização dos subsídios e principalmente os potenciais ganhos ambientais será objeto do projeto também o levantamento desses custos então realmente a comprovação numérica da viabilidade vai ser depende de diferentes cenários e esses diferentes cenários vão depender de diferentes arranjos tanto regulatórios quanto comerciais que são produtos do próprio projeto definição em condições necessárias incluindo regulatórias para viabilização da geração renovável com sistemas de armazenamento em sistemas isolados específicos essa é a análise então ou seja temos um problema que está acontecendo real na ilha agora nesse momento e com a implementação desse trabalho a gente vai estar resolvendo em parte esse problema então nós não estamos propondo um eventual problema futuro não é algo que já está acontecendo algo que já é problemático e que durante os estudos a gente pode efetivamente com o que está instalado para os estudos futuramente resolver o problema os principais produtos eu saliento a todos que vocês viram as matrizes de responsabilidade depois nós somos responsáveis por uma parte do projeto caso as suas perguntas sejam direcionadas a uma ou outro produto que eu vou apresentar aqui e eu não tenho a condição de responder no detalhe eu vou convidar todos os colegas das outras entidades executoras o produto que entendemos como uma contribuição original muito importante que é a instalação e operação da planta piloto o que nós pretendemos verificar com esse produto é a verificação da viabilidade técnica isso é preciso ser feito todas você não vai comprar e instalar plantas dessa magnitude sem você saber que efetivamente funciona e ter comprovado que isso efetivamente funciona você vai ter que verificar os impactos na rede nós vamos fazer isso durante essa etapa de operação da planta piloto vamos comparar dois tipos distintos de baterias o que isso implica na logística de você ter uma operação desses dois tipos distintos de tecnologias a operação delas no ambiente isolado os resultados de laboratório a gente pretende contribuir com normatização e procedimentos operacionais a gente sabe que para as baterias chumbo ácido as concessionárias tem procedimentos bem estabelecidos lá para as baterias em subestações e na usina a fonte de CC da usina quando você compra a bateria você faz um ensaio a cada ano você faz um determinado tipo de ensaio como que você evolui a gente pretende também contribuir nesse aspecto em basar o cálculo do custo operacional aí sim a gente vai ter números a gente tem muitos números mas são de experiências lá de fora internacionais a gente vai ter números internos nacionais aqui para o nosso cenário para fazer cálculos modelo de negócio e formação de base tecnológica nacional e também lógico depois durante toda essa operação como disse a gente vai estudar toda a a a regulação vigente e propor melhorias para viabilizar a implementação da usina a metodologia acho que essa vocês vão ouvir várias vezes também ao longo desses três dias como a gente pretende implementar definição de possíveis aplicações é uma tecnologia cara então a gente tem que usar o máximo possível dela para viabilizar então vamos definir as possíveis aplicações vamos fazer um benchmark e a gente já vem trabalhando com isso já visitamos algumas instituições na Inglaterra sobre isso toda a equipe tem sua experiência construção e comissionamento vai ser feito por empresas especializadas como eu comentei com vocês a gente quer operar a gente não quer ter problemas de chegar no terceiro ano e a coisa não está funcionando monitoramento contínuo da operação e análise da vida útil dos componentes também vai contribuir para a operação a relevância específica a contribuição desse produto específico a relevância é a operação segura e confiável de micro redes com sistemas de armazenamento de energia micro redes isoladas vão se beneficiar disso aqui como eu comentei antes e a gestão otimizada de recursos de geração em um ambiente isolado e crítico como a ilha de Fernando de Noronha sobre o sistema supervisório para a otimização e gestão dos recursos responsabilidade do nosso parceiro da USP eles já desenvolveram dentro de um projeto de P&D Anel um sistema supervisório para monitorar esses fluxos de energia dentro da ilha eles vão atualizar isso daí para incluir o armazenamento o desenvolvimento do supervisório já foi um produto original que contribuiu bastante anteriormente então ele será atualizado relatório com estratégias para minimizar o consumo dos grupos geradores diesel essa é a ideia o impacto ambiental e tudo mais a redução dos picos de demanda da curva de carga equivalente dos grupos de geração diesel maximizar o aproveitamento da geração fotovoltaica as premissas para implementar a metodologia para o desenvolvimento disso aqui priorizar a operação dos grupos geradores diesel em patamar de carregamento com melhor eficiência e conversão armazenar a energia gerada pelas usinas fotovoltaicas durante as horas de sol para reduzir a demanda dos grupos geradores diesel atuar com provedores de serviços ancilares no sistema isolado ou seja maximizar as aplicações e evitar a necessidade de limitar a geração fotovoltaica nos momentos em que houver excesso de oferta de energia vamos maximizar o quanto você aproveita do sistema fotovoltaico sobre o conversor de potência de fator o conversor de energia de fator de potência unitário vai ter que ser um conversor bidirecional a questão de ter um fator de potência unitário pelo que entendo também é uma contribuição nova e original sem injeção de componentes harmônicos de corrente até a 50ª ordem no sistema elétrico sem utilização de filtros com elementos capacitivos redução da possibilidade de ressonância para a qualidade de energia baixa frequência de chaveamento aumentar a eficiência energética do sistema daí detalhes construtivos uso de três transformadores de três enrolamentos e conversores convencionais e abaixo a tabela com algumas especificações técnicas futuras desse produto aqui tem um desenho esquemático dele e a metodologia é aquela que a gente viu no ensaio no slide das etapas primeiro desenvolver um protótipo de pequena escala com base em resultados de modelagem computacional desenvolvimento e controle e avaliação do desempenho desse pequeno escala desenvolver o protótipo de potência plena modelagem de conversores estáticos para estudo de sistemas elétricos de potência e comissionamento e testes em campo do protótipo de potência plena os sistemas agora que também a gente entende que é um produto importante que são o que é a análise dos impactos ambientais análise os resultados que a gente espera desse produto análise do impacto do uso do sistema de armazenamento de energia antes monitorar antes monitorar depois um plano de monitoramento ambiental vai ser desenvolvido considerando o armazenamento de energia definição de parâmetros para serem acompanhados antes durante e após a instalação faz parte do plano um plano de gestão de resíduos sólidos um plano de descomissionamento da planta aquela questão da responsabilidade que a gente tem que ter a integração envolvimento e conscientização da sociedade local isso também é um detalhe que é específico desse projeto a gente sabe pela experiência do IAT eles sabem que um plano para realmente acontecer vai ter que envolver a sociedade como um todo a metodologia monitoramento de parâmetros ambientais específicos a elaboração e execução desse plano de educação ambiental vão ter que manter um diálogo constante com os órgãos existentes os órgãos ambientais da ilha isso é importante também subsídios à proposição regulatória relacionada ao meio ambiente então eles vão contribuir com a questão deles aqui é só um detalhamento da tecnologia apenas para apresentar para vocês as tecnologias que a gente vai testar a gente tem aqui os nossos parceiros que serão fornecedores que tem condição de explicar mais detalhes se vocês precisarem são um sistema a base de baterias de íon-lítio 280 kWh 510 kWh com as características das baterias de íon-lítio que eu imagino que os senhores conhecem com essas as aplicações típicas da tecnologia também e um sistema de armazenamento baseado em baterias de fluxo com essas características aqui 250 kWh 1000 kWh é o sistema de injeção com essas baterias com essa quantidade de armazenamento e essa quantidade de potência a gente imagina que possa foi dimensionado isso aqui foi dimensionado para que a gente pudesse resolver os problemas do desligamento da usina fotovoltaica e o consumo desnecessário excessivo de diesel então o sistema está lá instalado para estudo mas ele também vai estar resolvendo um problema atual da ilha os princípios de funcionamento da bateria de fluxo também se os senhores estiverem interessados a gente chama os nossos colaboradores os nossos parceiros aqui pessoal obrigado pela atenção de todos vamos abrir umas perguntas vamos a partir de perguntas agora a Ilson da SPR queria parabenizar pela apresentação interessante projeto eu queria fazer duas colocações primeiramente eu sei que na tem a questão das usinas eólicas por que que essa conjugação também dessa fonte eólica não estaria fazendo parte desse projeto que seria juntar também a questão do despacho da eólica eu acho que é um ponto e o outro é se dentro da viabilidade do projeto vocês estão valorando alguma questão da redução do CO2 ou seja já que você vai reduzir a parte térmica vai ter redução de CO2 se vocês estão valorando esses aspectos aí eu vou começar pela segunda como o plano de monitoramento ambiental ainda vai ser desenvolvido e daí essa questão da emissão de CO2 é um aspecto que vai ser considerado e daí a valoração disso vai ser subsequente então vai ser feito também a ideia é sempre trabalhar para viabilizar a tecnologia sobre a questão das eólicas eu acho que o gerente o Carlos Eduardo pode falar um pouco mais que eu entendo que eles já tiveram algum problema lá com isso mas por favor na verdade é isso no momento nós não temos eólica na ilha temos eólica da universidade que sofreu um acidente uma descarga hoje a única fonte renovável é a solar porém todos os nossos estudos de conexão que a USP vai atualizar e do próprio sistema supervisório qualquer outra fonte renovável ela pode ser acoplada na verdade o sistema de armazenamento ele vai possibilitar inclusive a gente aumentar isso esse é um grande apelo para a gente nós temos um paraíso ambiental fornecido por diesel recebe três barcos por mês com 120 130 mil litros de diesel e temos o desafio de aumentar a geração de fontes renováveis então acho que esse é um grande até agradeço a chamada porque viabiliza não só um problema de operação mas como um apelo à sociedade realmente por esse paraíso ambiental que nós temos lá em Noronha Luiz Moraes da Universidade Técnica de Arra em nome da GIZ eu queria aproveitar a sua expertise na área de eletroquímica e pudesse nos falar a respeito da escolha da química da bateria de lítio porque eu vi que na verdade você vai trabalhar com nanofosfato é isso? é isso eu queria entender o porquê da escolha dessa tecnologia porque vocês entendem que ela é mais apropriada para essa aplicação na verdade o detalhe do aditivo da bateria de lítio você tem baterias de lítio com diversos aditivos para aumentar a performance dela isso é a estratégia do fabricante você quer aumentar a densidade de energia a densidade de potência uns fabricantes tentam o dimensionamento outros fabricantes tentam a aditivação nesse caso esse fabricante ele foi escolhido não só por causa pelo detalhe do aditivo mas foi a estratégia dele de melhorar o produto partir para os aditivos de nanofosfato a escolha específica foi então com base como eu disse mostrei aqui para vocês a gente já fez um dimensionamento a gente sabia a quantidade que a gente queria de quilowatt hora e quilowatt e a gente queria um compromisso também de custo-benefício a gente a gente não queria extrapolar usar o recurso de maneira controlada porque são sistemas caros esses então foram esses o que pesou a escolha dessas tecnologias foi a questão do custo-benefício e também muitas limitações na ilha em Fernando de Noronha é bem complicado mesmo você não pode entrar com módulos acima de 45 volts por exemplo 48 volts por exemplo acho que até 24 volts você não pode entrar com containers na ilha então tem bastante a gente teve que vencer muitos muitas limitações até escolher essas tecnologias e esses fornecedores certo eu entendo que na tensão na verdade as baterias de íons de lítio as células tem tensões muito parecidas isso esse fator na verdade seria mais relacionado a questão de valor de preço mesmo foi preço alguns tipos de baterias depende alguns fornecedores apresentam um módulo fornecem um módulo com 48 volts isso já seria limitação a gente teve esse tipo de problema também até tecnologia bastante interessante mas a gente esbarrou nesse detalhe por isso que eu lembrei e mencionei estão comprando módulos prontos isso a gente está comprando um sistema pronto bom dia Gabriel com o Zendai Pé eu queria entender melhor a questão do conversor que vai ser produzido ele tem alguma relação com a planta que vai ser instalada lá ele vai ser utilizado na planta de Fernando de Noronha ou é como se fosse um projeto à parte que vai ser desenvolvido e testado em outra situação professor Brás se puder contribuir um pouco mais meu nome é Brás sou professor na UFMG essa questão é uma questão bastante interessante bom a questão básica a motivação básica para esse desenvolvimento em primeiro lugar a gente atuar numa área onde a gente tem base industrial nacional para atuar nessa área de armazenamento de energia ou seja a gente tem uma indústria eletrônica de potência nacional que pode absorver a tecnologia e colocar isso à venda em segundo lugar o crescimento do número de elementos que utilizam conversores eletrônicos fazendo a sua interface com a rede sistema de armazenagem de energia sistemas fotovoltaicos energia eólica elas criam um problema potencial esse problema potencial é advindo do fato de filtros capacitivos tipo L, CL normalmente serem utilizados para filtrar os harmônicos produzidos pelos conversores e não injetá-los na rede esses elementos capacitivos que são necessários nesses filtros que são normalmente parte desses filtros então criam um problema que é múltiplas frequências de ressonância e frequências móveis dependendo do que está ligado e o que não está ligado está certo? muito bem então dentro desse cenário que a gente tem no caso da ilha aqui um sistema isolado mas isso poderia ser aplicado em qualquer outro cenário onde se vê a proliferação ao potencial crescimento do número desses conversores operando simultaneamente e criando esses problemas ressonância consequentemente desligamentos surge a ideia de desenvolver uma tecnologia onde você atinge os índices de qualidade de energia necessários sem agregar o problema da ressonância com a eliminação dos filtros capacitivos o nosso conversor nossos protótipos um vai ser utilizado em laboratório o segundo vai ser instalado na ilha se possível dentro dessas restrições todas existe a possibilidade ainda que pequena que isso não aconteça mas ele está sendo desenvolvido em separado com as tecnologias que estão sendo adquiridas nós já tivemos oportunidade de conversar com os dois fabricantes sobre a possibilidade da gente ter uma transferência da conexão das baterias para o nosso conversor para a realização de testes obviamente é um protótipo isso não vai ficar em condição contínua ou operacional na ilha não oferece a segurança necessária para isso essa possibilidade é a primeira possibilidade a segunda possibilidade é a gente conectar o nosso conversor ao sistema da ilha fornecendo serviços ansilares como foi comentado que já por exemplo injetando potência reativa ou seja sem necessidade de interfaciar com o banco de baterias a ideia é que no momento futuro a gente tenha sistemas de baterias que possam efetivamente tirar vantagem dessa estrutura que agrega vantagens técnicas e principalmente eu acho que o grande fator é a possibilidade real o sistema muito pé no chão do ponto de vista de insumos tecnológicos que estão sendo utilizados é a possibilidade real de termos de produção nacional desse equipamento só fazendo um pouco as contas aqui o conversor vai ser de 400 kWh e a ilha tem uma demanda de 4 MB ou seja 10% em algum momento 10% pode estar sendo fornecido pelo o conversor aqui está o protótipo de potência plena 400 kWh e a potência do conversor qual que vai ser 400 kWh ou seja 10% da demanda de 4 MB mais ou menos a ilha não é isso se tiver um harmônico alto pode complicar a ilha não é uma barra infinita bom dia meu nome é Florent da GIZ eu tenho uma pergunta mais relacionada ao projeto em si já foi mencionado no início que está já considerada a retirada da planta no quarto ano do projeto essa decisão já está definitiva tem variações tem possibilidade de deixar a planta na ilha ou seja essa definição foi baseada em uma questão ambiental ou já de cálculos de viabilidade econômica isso a gente vai criar o plano de descomissionamento não necessariamente que vai haver o descomissionamento mas a gente tem que ter esse plano e essa responsabilidade de como vai chegar a gente vai monitorar em que estado vai estar o sistema de armazenamento quando a gente terminar o projeto e acredito que é interesse da concessionária avaliar se vai ficar lá ou não mas a gente não poderia ficar nessa dependência de interesse vai ficar ou não tem que saber tem que estar preparado para o caso de se precisar vai ter que ser feito o descomissionamento e eventualmente quando precisar já tem o plano pronto obrigado ok quase boa tarde parabéns pela apresentação meu nome é Cássio eu sou da ANEL e aqui na descrição e originalidade do projeto é mencionado que vão ser feitas algumas ações de gerenciamento pelo lado da demanda junto do projeto me parece que não foi muito comentado na apresentação ou desculpe se eu não seguir é um dos parâmetros que vai entrar dentro da função multi-objetivo é uma das possibilidades que está lá no começo é um dos objetivos dos multi que vai ser considerado teoricamente dentro da metodologia de otimização também então sim vai ser considerado alguns aspectos do gerenciamento da demanda que tipo de ações eu não sei acho que os eles puderam o problema da ilha foi instalado 400 e 500 quilowatts fotovoltaico a gente participou era um projeto de eficiência energética e a problemática foi contada aí que tem ali então dentro do estudo que foi feito já que está a operação já há dois anos mais de dois anos a primeira usina foi feita toda uma simulação do que acontece na ilha e não é os 4 megawatts que tem isso é a capacidade mas o pico chega a 1,5 e na coincidência com a geração solar pode ter nós temos 900 kilowatts agora então nessa simulação que a gente fez usou um software comercial que é o Power Factory e também com o MATLAB então todas as estratégias de operação não só com a otimização do diesel que a otimização poderia ser solucionada com a regulamentação dizer assim olha o consumo específico hoje é exigido isso eu posso manter o fotovoltaico ligado se eu mudar a regulamentação mas a bateria lá permite fazer regulação serviços ancilares estabilidade ao sistema melhorar o consumo específico ou manter dentro da regulamentação e ainda dentro dessa gestão tem energia que eu posso ter armazenada que num período da noite eu não preciso ligar o segundo diesel ou o terceiro diesel eu posso manter um diesel desligado então toda essa parte de gerenciamento faz parte do que se chama lá no sistema de armazenamento no gerenciamento no que se chama um supervisório que está sobre a nossa responsabilidade ou nossa cooperação junto com o LACTECH frente a nossa experiência prévia até a nossa experiência prévia antes é assim olha muda a regulamentação mas como tem a possibilidade da bateria dar respostas a muito outros sistemas que o que tem também pode ser transposto a todo o sistema isolado da região norte operação de fontes intermitentes que pode ser o eólico e o fotovoltaico com o sistema de acumulação então aí que está um pouco essa parte desse trabalho já tem uma parte avançada e a oportunidade de trabalhar com o LACTECH nisso daí então aí que estão coisas que bem interessantes do nosso ponto de vista para estar cooperando nisso ok pela hora vamos encerrar e agradecer a proponente obrigado então dando prosseguimento convidamos agora a equipe da COELSE para apresentar a sua proposta a sua proposta Obrigado. Obrigado. Bom dia, meu nome é Marcos Aurélio Zumbina Martins, eu sou engenheiro e pesquisador da Fundação CERT, eu vim aqui falar em nome do Grupo Enel, mais especificamente a Coelci, a Enel Distribuição Ceará, a Reivax e a própria Fundação CERT. Eu vou apresentar a proposta de projeto da chamada estratégica 21, intitulado Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte, com Integração de Geração Distribuída e Conexão para Veículos Elétricos. A apresentação vai estar dividida em sete tópicos, basicamente os tópicos solicitados no ofício da chamada, motivação, objetivo, metodologia, apresentar a metodologia que vai ser utilizada no projeto, a equipe formadora das três parceiras, as etapas, não vou entrar em muito detalhes, vai ser uma coisa mais macro, os recursos também, os resultados previstos e, por final, o custo total e o estudo de viabilidade que foi realizado para essa proposta. Vamos iniciar com a motivação e objetivo, na qual o grupo realizou uma pesquisa de mercado antecipada e realizou oportunidades para o possível produto. Essas oportunidades ficaram divididas em três grandes grupos. O primeiro grupo seria de consumidores de alto padrão e qualidade, nos quais os clientes de alto padrão necessitam de um fornecimento de energia com mais alta qualidade e sem interrupções. O segundo grupo seria de consumidores que já possuem fotovoltaica, geração distribuída nas suas residências, e que essa energia armazenada, essa energia gerada no fotovoltaico que é armazenada, poderia ser utilizada em casos de falta de suprimento. E o terceiro bloco seriam pequenas empresas, ditas eletrodependentes, que são negócios onde o fornecimento de energia é bastante crítico. Seriam consultórios odontológicos, no caso a ilustração, pequenas clínicas, também processos pequenos que demandam um retorno pela falta de energia, um retorno mais demorado pela falta de energia. Dentro dessas três oportunidades, se alcançou alguns números dentro do mercado nacional, que se somados teríamos aí uma perspectiva de cerca de 2 milhões de possíveis clientes aí no futuro. Hoje, hoje. Vamos falar agora mais do produto em si, do objeto do projeto, que é um, basicamente, temos como elemento central um sistema de armazenamento, que será realizado através de baterias eletroquímicas. No nosso caso, o foco é íon de lítio, mas também teremos testes com chumbo ácido, que ainda tem um custo bastante reduzido. Teremos também, dentro do produto, a parte de gerenciamento inteligente de demanda, e com vistas a atender clientes residenciais, comerciais e pequenas indústrias, conectados na rede elétrica em monofásicos, bifásicos e trifásicos. Além disso, está previsto o desenvolvimento do gerenciador energético, com um aplicativo móvel, com uma interface via aplicativo móvel e web. E todo esse aparato vai ter capacidade de integrar com a geração distribuída, caso o morador, o cliente já tenha, e também futuras estações de recarga de veículos elétricos. Então, basicamente, o produto é esse pontilhado aqui, produto final. Temos aqui uma série de conversores integrados em um barramento CC. Esses diversos conversores, unidirecionais e bidirecionais, fazem a interface com geração distribuída, o elemento central, que é o sistema de armazenamento de baterias, a rede elétrica, as cargas através de gestão de demanda, e também a estação de recarga de um veículo elétrico. Vou falar um pouco das experiências anteriores, das parceiras. Nós temos hoje um projeto, que é um P&D Anel, com a Tractebel, hoje RENGE, onde está sendo montado um laboratório pequeno, de micro-redes, e nesse projeto foram desenvolvidos uma série de conversores, tanto unidirecionais e bidirecionais. Então, parte desse conhecimento vai ser resgatado e utilizado nesse próximo projeto. Um outro projeto também que temos em andamento, é um projeto também com o grupo ENEL, com a COELSE, é o micro-redes de distribuição. É um projeto que está sendo executado, montado, num condomínio residencial. E desse projeto também a gente vai derivar alguns conhecimentos, que foi a execução do conversor back-to-back, um conversor que está sendo utilizado como interface de cargas da portaria do condomínio, portaria que tem cargas altamente críticas, que não podem se desconectar jamais, a partir de segurança e acesso. E também a questão da gestão de demanda. Também tivemos experiência nesse projeto, com gestão de demanda, corte e religa de circuitos em algumas residências. E também temos projetos ligados a sistemas de armazenamento, e estação de recarga. Estação de recarga, nós temos um projeto, um P&D ANEL com a CELESC, intitulado em eletroposto, no qual a Fundação CERT elaborou, ela criou uma estação de recarga totalmente nacional, não foi utilizado nenhum equipamento de fora, nem nacionalizado, inclusive ele está entrando em operação nos próximos dias. E um projeto com a WEG, um projeto que é Embrapi e Lei de Informática, no qual a Fundação CERT está desenvolvendo toda a parte do Energy Storage para a WEG. Falar sobre os diferenciais que a gente visualiza para o produto. Como já citei, a manutenção da geração fotovoltaica, mesmo com a falta da energia da concessionária, capacidades de alhamento, mesmo o alhamento natural como o intencional, através da interface, e um alinhamento regulatório com a nova norma de conversores híbridos, que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria. A ideia é sempre seguir nessa linha, dessa nova norma. Temos a integração com veículos elétricos, uma coisa mais para o futuro, mas já que já vai estar disponível. Uso de tecnologias, tanto de chumboaço, que ainda tem um custo reduzido e que para o nosso mercado ainda é interessante. E também o uso de baterias de lítio, que tem um apelo mais de menor peso e volume. Vai ser desenvolvida toda a interface com o usuário, através de aplicativo móvel. E através desse aplicativo móvel, vai ser possível fazer toda a gestão de demanda, tanto interna das cargas, através da racionalização do uso da energia nas baterias, mas também com capacidade de receber estímulos externos de uma concessionária. Vai ser um produto com design moderno, e também a questão da modularidade. A ideia é criar diferentes módulos, para cada uma das funcionalidades, e ir agregando com diferentes séries de produtos. E o outro ponto é o atendimento a cargas trifásicas, que vai abrangir o mercado comercial e industrial. Como diferenciais do projeto, a gente apresenta uma modalidade de contrapartida de aproximadamente 25% através da fonte Embrapi e Lei de Informática. Embrapi, através da Fundação CERT, que é a unidade credenciada, e Lei de Informática, através da Reivax, que tem obrigações através de vendas no mercado interno. A ideia é desenvolver um produto com tecnologia 100% nacional. Toda parte de hardware, desenvolvimento de hardware e software, divididos entre as parceiras, vão ser feitos todos no Brasil. De modo a fortalecer uma aliança estratégica, para sempre ter soluções voltadas para a segurança energética. A ideia é integrar esses vários elementos do setor elétrico, geração fotovoltaica, veículos elétricos, a rede em concordância com o sistema de armazenamento. Vamos estar unindo empresas de renome do setor elétrico, o Grupo Enel, a Reivax e a Fundação CERT, com boas perspectivas de mercado, sempre crescente e sedento de tecnologias. Vou falar agora um pouco da metodologia que vai ser aplicada no projeto. Basicamente, a metodologia se divide em planejamento, execuções e algumas ações paralelas. Dentro do planejamento, a gente tem bastante foco na inovação, na qualidade e na aplicabilidade. A ideia é desenvolver o projeto através de etapas bastante específicas, com entregas bastante definidas. Então, dividir as etapas em tarefas bastante definidas e divididas entre os parceiros do projeto. Procuramos sempre realizar instâncias intermediárias para tomada de decisões. Depois, nas etapas, de repente, isso fica mais claro. Promover sempre reuniões, workshops entre as empresas. Procurar fazer reuniões sempre semanais, emissão de relatórios semanais e mensais, e caso seja necessário, alguma intervenção da gerência do projeto. Sempre estar alinhado com os riscos, o monitoramento constante dos riscos e dos potenciais de aplicação do projeto. Aplicar métodos de qualidade industrial nos testes, na montagem dos testes. Isso já é procedimento da Rayvax, ela já tem grande experiência no mercado com produtos de eletrônica de potência. Aplicação de normas, padrões, também padrão. E dar grande ênfase nas capacitações das equipes. Passando para as execuções, que seriam as entregas mais específicas. A ideia é fazer, no início do projeto, as especificações técnicas todas. Os projetos, sempre respeitando as normas, e algumas possíveis restrições ao longo das execuções. Vamos ter toda uma etapa de compra de materiais, não só para os protótipos, mas também para capacitação dos laboratórios e para testes. Vamos ter as execuções de montagem, e também a elaboração do gerenciador energético aliado ao aplicativo. Serão realizados alguns testes e experimentações com potenciais clientes. Vamos procurar utilizar a área de atuação da Enel para utilizar esses protótipos, já quase produtos finais. Vamos ter uma etapa de adequações, provavelmente. E depois, a elaboração do arranjo final, que seria o produto final do projeto. E, por final, a apresentação dos resultados. Ações paralelas, mais voltadas a estudos, avaliações e capacitações para atendimento aos requisitos do P&D Enel. Temos o acompanhamento de todos os processos de compra, acompanhamento dos processos de montagem e fabricação, isso aí serão prerrogativas da coordenação da CERT, que tem o seu coordenador do projeto. Promover os workshops, apresentações das instituições intervenientes e transferências de conhecimento não só externo, mas tanto interno também, entre as equipes, as parceiras. Elaborar o estudo da vida útil, a viabilidade econômica e mercado para o produto. Elaboração dos relatórios de testes, com a experimentação com os potenciais clientes. Relatórios de avaliação de impactos ambientais e impactos na rede pela inserção em larga escala. Capacitação técnica e produção acadêmica também, fazer os devidos relatórios e apresentações necessárias. E, por final, é a elaboração de propostas regulatórias e tarifárias de modo aliar o negócio, melhorar as condições do negócio. É um parêntese só sobre esse assunto, já também é um assunto recorrente de projetos passados. A gente também tem já elaborado algumas propostas regulatórias e tarifárias do projeto Microredes, que a gente já tem com o Grupo Enel. Já viemos aqui na Anel algumas vezes já apresentar. Já tivemos alguns retornos positivos. Vamos falar sobre a equipe. A equipe se resume a três integrantes, por enquanto. Temos um doutor, que é o coordenador do projeto, quatro mestres com funções de gerência de projeto e pesquisa, quatro superior sênior e quatro superior júnior, todos pesquisadores. E, divididos entre as parceiras, temos duas pessoas do Grupo Enel, quatro pessoas da Reivax e sete pessoas da Fundação CERT. Alguns detalhes agora, a respeito da equipe da Enel Distribuição Ceará. São duas pessoas e uma delas é o gerente de projeto, é o Nilo. Está presente aqui hoje também. Vão ter participações na gestão executiva e apoio técnico. Apoio nas especificações técnicas, irão executar algumas compras, vão promover workshops, reuniões de acompanhamentos e tomadas de decisões, apoio ao estudo de viabilidade técnica e econômica, vão sugerir melhorias e aperfeiçoamentos, e também vão auxiliar nas propostas de alterações regulatórias e tarifárias, como já vem ocorrendo em projetos passados. A equipe da Reivax é composta de quatro pessoas, e as participações são mais em execuções técnicas e comercial. Ficaram responsáveis pelas especificações e projetos, pela montagem e teste dos protótipos, e, por final, a execução do arranjo técnico e comercial com possíveis melhorias. A equipe da CERT, aqui, são sete pessoas, dentre elas o professor Arnaldo, que é o doutor e coordenador do projeto, e fica a cargo de gestão e execução técnica, e da parte mais voltada a atendimento aos requisitos de PID-ANEL. Ficará responsável pelas especificações técnicas, mais precisamente pelo lado do gerenciador energético, o projeto de execução do gerenciador energético é pelo lado da CERT, já tem experiência em projetos passados. Vai executar alguma das compras, vai acompanhar as montagens e testes, junto à Reivax, vai promover também os workshops, as reuniões de acompanhamento e tomada de decisões, ficará a cargo da elaboração dos estudos de vida útil e viabilidade, dar apoio ao arranjo técnico e comercial para a Reivax, ficará a cargo da elaboração dos relatórios de impactos ambientais e impactos de inserção na rede de distribuição, e também ficará a cargo de promover todas as adequações, melhorias e aperfeiçoamentos do produto. Também ficará responsável pela execução do mapa tecnológico, do roadmap, e também ficará a cargo de reunir todas as propostas, elaborar todas as pesquisas, os protótipos e as propostas das alterações regulatórias e tarifárias necessárias para viabilizar de forma mais efetiva o negócio. Vou falar das etapas agora. De forma mais... Ah, ficou meio fora aqui, mas acho que dá para entender. Nós dividimos o projeto em dois anos. A princípio, o primeiro ano seria para a elaboração de especificações técnicas, o primeiro semestre do primeiro ano, para a elaboração de especificações técnicas e projetos. Numa fase intermediária do primeiro ano, a etapa de compras. Mas, ao final do primeiro ano, a etapa de montagem e testes. E teríamos etapas contínuas, que no caso ali seriam os workshops, as reuniões e as transferências de conhecimento e tomadas de decisões entre as parceiras. No segundo ano, continuaríamos a etapa de testes, iniciada no primeiro ano, no final do segundo semestre do primeiro ano, e teria uma fase no primeiro semestre do segundo ano. Depois passaríamos para as etapas de estudos de vida útil e viabilidade, ainda no primeiro semestre do segundo ano. E, na parte final do último semestre, os estudos de impactos, adequações e melhorias no produto. Ainda no segundo ano, em continuidade, as etapas de elaboração de relatórios de impactos, os impactos de inserção na rede elétrica. E também, dando continuidade aos estudos de viabilidade, a questão da elaboração do roteiro tecnológico para melhorar a cadeia produtiva nacional. E também, etapas contínuas ao longo do segundo ano de capacitação, apresentação de resultados e propostas regulatórias, e também a questão dos workshops e reuniões de acompanhamento. Falar sobre os recursos. Os recursos ficaram divididos. Teríamos praticamente metade dos recursos para pagamento de RH das equipes. Uma outra grande parcela para serviços de terceiros, com contratações fora do ambiente das parceiras, na questão da modulação dos conversores e aplicação de algumas proteções adicionais que se fizerem necessárias. A parte do design industrial do produto. E alguns pontos de gerenciamento externo. Também tem uma parcela grande de material permanente, para capacitação e equipamentos dos laboratórios e para testes. O material de consumo, onde abrange todo o material necessário para a montagem dos protótipos e do produto final. E da rubrica Outros, teríamos despesas com capacitação e taxas de inscrição em eventos internacionais, nacionais, e taxas de mobilização de infraestrutura. E, por final, a rubrica de viagens diárias ficaria a cargo de algumas viagens de participação em reuniões, workshops, visitas fornecedores e apresentação de trabalhos em eventos. Aqui está um quadro onde tem o maior detalhamento das rubricas e dos recursos. Temos no início, ali no topo, despesas com RH. Depois temos um detalhamento das despesas com viagens. Mais abaixo, serviços de terceiros, que serão contratados fora. E da rubrica Outros, onde temos despesas administrativas, cursos e inscrições. Nesse segundo quadro, a continuação, é algum detalhamento sobre os materiais permanentes para capacitação das equipes, dos laboratórios, e materiais para testes. E, por final, a rubrica de material de consumo, um pouco de detalhe sobre o que vai ser comprado para montagem dos protótipos e do produto final. Além de baterias, conversores, equipamentos para geração distribuída, de gestão de demanda. Falar um pouco dos resultados esperados para esse projeto. Resultados gerais para a concessionária, no caso, a Enel Distribuição Ceará, seria o desenvolvimento de um sistema de armazenamento modular e baseado em diferentes tecnologias. Tanto pelo lado dos conversores, mas também pelo lado das baterias, que teríamos bateria de chumbo ácido e também de íon de lítio. A utilização de recursos tecnológicos para melhorar a qualidade do fornecimento dos seus consumidores. Teríamos mais um equipamento para melhorar a qualidade. capacitação das equipes em sistema de armazenamento de pequeno porte. Pelo lado técnico, melhorar o entendimento de geração distribuída, baterias, veículos, gestão de demanda e tudo isso que se integra dentro desse produto. E da parte comercial, para prover um equipamento, um atendimento para melhorar a qualidade de energia da concessionária. Para o sistema elétrico, teríamos alguns resultados positivos. A questão da avaliação do comportamento do sistema de armazenamento na rede de distribuição. A ideia é concentrar algo, algumas casas, e medir antes e depois o comportamento disso. Compreender melhor esse arranjo técnico, comercial, como é que se viabiliza ou não esses produtos. e identificar algumas demandas do ponto de vista regulatório e tarifário, de modo que viabilize de melhor forma o negócio proposto. E para as instituições executoras, para a Fundação CERT, basicamente capacitação técnica e infraestrutura laboratorial. E pelo lado da REIVAX, o desenvolvimento de um produto nacional e um novo modelo de negócio, onde ela vai poder atuar em concomitância com o grupo ENEM. A gente montou aqui um quadro para comparar o que foi solicitado na chamada e o que o projeto está aportando. Queria dar destaque a alguns pontos somente. A questão do projeto básico executivo, onde vai ser elaborada toda a parte de especificação técnica, dos equipamentos, materiais e recursos e serviços necessários para a execução do produto final. A questão do projeto dos conversores e da solução completa. A ideia é dividir em duas fases. Primeiro um projeto básico, depois realmente algo executivo que vai ser montado. A ideia não é passar por protótipos, como eu já expliquei para vocês, a CERT e a REIVAX já têm experiência nessa parte. Então, sairíamos já por um produto beta e depois passaríamos para um produto final. E a execução do gerenciador energético. Também já partimos de algo já conhecido e temos algo já, um produto praticamente finalizado. Outro destaque que eu queria dar é sobre o estudo de viabilidade, técnico-econômica, que não só o estudo vai ser realizado, mas também dentro do estudo, uma série de comparações entre topologias de conversores, o que é mais viável, o que não é mais viável, o que está no estado da arte ou não, o que é realmente compatível com o nosso mercado. E comparação com os diferentes tipos de baterias. Outro destaque também, a questão da avaliação do impacto ambiental, além da avaliação antes, talvez depois do que pode se ocorrer, mas também fazer um estudo aprofundado da vida útil e do descarte desses materiais. e também estudar e propor processos de reuso e reciclagem dos materiais utilizados. Um outro ponto que também gostaria de destacar é a questão do roteiro tecnológico, mais voltado para o lado do modelo de negócios, não só elaborar um roteiro com vistas para, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, mas também estabelecer um modelo de negócios para o grupo Enel. E também manter essas parcerias, que está se formando agora com a Revax, que tem força e tem capacidade de produção e inserir esse produto no mercado. O uso da mão de obra local pode criar um círculo virtuoso entre as empresas, eu não digo só entre Enel e Revax, mas agregar outras empresas que também estão interessadas em prover equipamentos. E por final, as propostas de modelos regulatórios e tarifários, que eu acredito que a gente vai ter um bom volume de propostas para viabilizar da melhor forma esse tipo de produto. Eu falo isso pela experiência que a gente está tendo no micro-redes. Vou falar sobre o custo total e o estudo de viabilidade. Aqui a gente tem a apresentação de todos os custos do projeto, dividido por rubricas, onde tem a parcela de P&D Enel, provinda da Enel, e a parte que virá da Embrapi e Lei de Informática. Embrapi, eu volto a dizer, é proveniente da CERT, que é a unidade credenciada, e Lei de Informática através da Reivax, que tem obrigações através das vendas no mercado interno. Isso dividido, ficariam com 75% de investimento do grupo Enel, através de recursos de P&D Enel, e os outros 25% de parceiros, em forma de contrapartida. O modelo de negócio se formou com a CERT e a Reivax, cedendo todos os direitos de propriedade intelectual para o grupo Enel. Hoje, a Embrapi e Lei de Informática liberam isso. Há um tempo atrás não era possível. E a motivação para a CERT não é ter fins lucrativos, mas sim ser um centro de excelência nessa área de energia. E para a Reivax, é o interesse nos direitos de comercialização do produto, sendo que ela será a fabricante exclusiva, comercializará em concordância com a Enel Soluções, o braço de negócio do grupo Enel. Atuará nas áreas que a Enel Soluções não atua. E abrangerá, de forma mais macro, os mercados nacional, América Latina e Europa, que são mercados que hoje, tanto a Enel como a Reivax, já dominam. Com o retorno de royalties para a concessionária, no caso, a Enel Distribuição Ceará. Voltando ao estudo que eu tinha comentado logo no início da apresentação, havia sido feita uma projeção de vendas de um produto que o grupo Enel já tem, um produto mais simples, mais modesto, uma UPS, praticamente. E com base nesse estudo foi feita uma projeção com as melhorias realizadas nessa proposta de projeto. Com isso, chegou a alguns números de projeção ao longo dos anos, dos próximos cinco anos, a partir de 2019. E também, com base nesse número macro, foi dividido, foi particionado o produto em diferentes modelos. Modelos, como eu já havia dito, a ideia do produto é ser modular. Então, a gente vai ter modelos onde eu vou ter só sistema de armazenamento e aplicativo, outros modelos que eu vou ter gestão de demanda, armazenamento e aplicativo, e outros, armazenamento, gestão de demanda, integração com geração solar ou veículos elétricos. E se dividiu, mais ou menos, nesse termo de porcentagem de participação no mercado nacional. Outras premissas utilizadas por estudo, é a remuneração do royalties através da inflação. Foi feita uma análise de seis anos, considerando a inserção no mercado, taxa de juros que estava em 13,75%, e se considerou um investimento exclusivo dos recursos de P&D e Anel, sendo que o dos outros parceiros teria outra forma de remuneração. Com isso, a gente chegou nesse resultado do estudo de viabilidade, aonde o VPL ficou em 515.925, a taxa atir quase 18%, 17,89, com um payback descontado de cinco anos e sete meses, cinco anos e meio, praticamente. Certo? Eu acho que é isso. Agora fica aberto para o questionamento. Professor Taylor. Oi, professor Phil Taylor, Newcastle University. It's okay? Good. So, I was interested in the comment you made about electric vehicles and how you might integrate that into your approach later. So, I have a couple of questions about that. Could you tell me, on the diagram you had at the beginning with the back-to-back converter here? Yeah, this kind of arrangement. Whereabouts would you see the electric vehicle being integrated into this diagram? And do you see that the electric vehicle would replace the batteries that you have in this system here or be in addition to those? And also, I was wondering, given that NL already have vehicle-to-grid charging technology, as I understand it, why are you waiting until later to investigate this? Why not do it inside this project as well? Okay. The idea is to integrate the... Ah, pode falar? Tá bom. A ideia é adicionar o armazenamento das baterias dos veículos elétricos ao sistema. não não ficar transitando energia de uma bateria para a outra. Outro ponto interessante é que a integração vai se dar entre o conversor que está interno ao nosso produto com a estação de recarga. A princípio, não vai existir uma integração direta do conversor com a bateria do veículo. Eu não sei se eu entendi bem, eu queria saber sobre os produtos da Enel. Acho que o pessoal da Enel poderia responder melhor. Oi, boa tarde, meu nome é Paulo, sou responsável do P&D da Enel. Exatamente a gente tem a relação com a Enel mundial, globalmente, a gente está utilizando as experiências de mobilidade elétrica que ocorreram na Europa para trazer essa tecnologia e buscar uma tecnologia nacional para poder viabilizar a mobilidade elétrica no Brasil. A gente considera que é uma realidade hoje no Brasil sem a grande necessidade de subsídios ou facilidades que ocorreram no passado e sem ter os mesmos erros do passado. A gente vai se basear, obviamente, na grande experiência que a Enel teve na Europa. Começou pela Dinamarca, agora tem na Inglaterra e na Alemanha. É uma parceria que a gente fez com o grupo Nuve. É uma experiência super inovadora de Vehicle to Grid e eu estou indo semana que vem para lá especialmente para conhecer esse projeto e trazer a tecnologia para que a CERT possa desenvolver em conjunto essa tecnologia aqui no Brasil. A gente não considera que é exatamente essa tecnologia sendo aplicada no Brasil e sim desenvolver a tecnologia nacional, que é a grande função do projeto de pesquisa nesse momento, é buscar alternativas com a realidade brasileira e por isso a gente fez toda a pesquisa de mercado, a busca do cliente, para não trazer nada empacotado com uma solução de fora aqui para o Brasil. naquela análise de custo que você fez é para saber o payback do projeto qual a receita que você está vislumbrando é a redução de demanda basicamente? É o royalties proveniente da venda. Ok, e a gente não, eu não sei se tem isso em algum lugar da apresentação, mas eu não vi as capacidades envolvidas em parâmetros de energia e potência. No texto está mais detalhado. A ideia é iniciar com módulos de 2.5 kW de potência e de energia de 1 kWh e 2.5 kWh e isso sempre escalável. Por exemplo, se você quer na sua casa que tem uma demanda de energia eu tenho mais equipamento eu tenho uma casa maior eu quero 5, 10 eu posso colocar 2, 4 módulos a mais se eu quero colocar mais energia eu coloco mais módulos de energia mais baterias no caso. Ok, e um detalhe interessante eu vi que a bateria está alocada na rubrica material de consumo vai ser um ensaio destrutivo é isso? Não, não, não. A gente colocou na rubrica de material de consumo porque a ideia é depois de algum dos produtos finais já colocar para venda. Tá. Ah, desculpa. Olá, Luiz Moraes Universidade Técnica de Arrena em nome da GIZ eu fiquei interessado com relação já que esse é um produto estimativa de preço para comercialização nacional e diferenciais relacionados a produtos de empresas já com tradição no mercado que é relativamente novo como Tesla e Mercedes-Benz Energy. Sim. A perspectiva de preços ela está ainda dentro dos valores de mercado. a gente visualiza uma queda significativa de preços de baterias e de componentes a ideia do preço é competir hoje em termos de mesmas funcionalidades com o produto da Tesla. Ficaria ali em torno dos 5 mil dólares. Bom dia, Gabriel Conzem da EPE você falou em venda desse produto eu queria entender como que a Enel poderia comercializar isso através da própria distribuidora ou teria que ser através de uma outra empresa do grupo? A Enel ela tem dentro do grupo dela uma empresa de serviços a Enel Soluções até deveria ter frisado um pouco mais mas eu não não frisei aqui deixa eu pegar o mouse é uma empresa de serviços é antiga Pratio não sei se você tem conhecimento sim, sim mais algum questionamento? Parabéns pela apresentação é só curiosidade como isso como o produto final seria para consumidor residencial o volume dessas baterias a gente tem uma ideia de baterias de chumbo aço que são extremamente grandes hoje eu poderia dizer que 5 kWh como é que eu vou dizer seria mais ou menos o volume de uma cadeira dessa daí teria dois lados e mais um outro lado seriam 5 kWh de baterias de chumbo ácido isso aí seria extremamente desconfortável dentro de uma residência isso aí já decairia praticamente para um quarto desse volume para baterias de lítio até com um design um apelo até mais comercial seria praticamente essa cadeira dobrada aí que tem na tua frente e essa essa análise de viabilidade econômica foi feita levando em conta também o descarte a durabilidade da bateria de quanto em quanto tempo teria que substituir tudo isso a vida útil das baterias Cássio da Anel eu vi que tem um ponto mencionado aqui no desenvolvimento do trabalho que são as análises de impactos na rede elétrica queria saber que tipo de estudos vocês vão fazer para análise de qualidade a gente vai procurar concentrar algumas unidades por exemplo em algumas residências em alguma área menor fazer algumas medições e verificações antes e depois dentro dos critérios lá do Prodiche ver se houve alguma alteração ou não dos parâmetros anteriores essa é basicamente a ideia e tentar caso esteja ruim tentar melhorar esses indicadores para a concessionária mais algum questionamento obrigado Marco encerramos a sessão agora pela parte da manhã temos o restaurante disponível aqui em frente ao auditório e retornamos às 14 pontualmente obrigado a sessão a sessão Obrigado.